O colega Anderson, é isso? É isso? Então, Anderson, convido para vir aqui à mesa para facilitar a comunicação com o Conselho e com os presidentes. Temos previsto aqui o relato da Comissão Gestora, a apresentação da Rede Integrada de Informação, a apresentação do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e, por fim, a leitura, a apresentação, mas não para entrar em regime de votação, da deliberação plenária que aprova o... Perdão. Perdão, perdão, perdão. Não, não, depois teremos o calendário, exatamente. É isso, é porque os regimentos nós já antecipamos. Então, eu passo a palavra aqui para o colega Anderson, para o item 6.2. Bem, senhores, boa tarde. Obrigado, presidente. Vamos aqui, então, passar a fazer um relato acerca dos trabalhos aqui da Comissão Gestora, que, como a Resolução 60 determina, tem as suas atividades findadas no dia 30 desse mês. Por favor, Zé Moro. Bem, primeiro, recuperando um pouco dos objetivos dessa comissão, que foi determinada lá pela Resolução 60, que foi a elaboração e aprovação da norma de funcionamento dessa comissão. Então, nós, na nossa primeira reunião, nós estabelecemos que essa norma de funcionamento seria a mesma norma já descrita pelo Regimento Geral do CalBR e diz respeito à questão da comissão temporária. Estabelecimento das diretrizes do regulamento relativo à gestão, manutenção e evolução dos serviços compartilhados. Também as diretrizes do regulamento do compartilhamento das despesas, para o custeio desses serviços compartilhados. Estabelecimento também de outro regulamento com as diretrizes relativo à gestão e manutenção da rede integrada de atendimento, a RIA. Os senhores terão a oportunidade de rememorar aqui, a partir da apresentação do nosso ouvidor, de atibilizar, e depois o estabelecimento da diretriz para gestão, manutenção e evolução de outros serviços que possam vir a ser compartilhados entre o CalBR e os carros dos estados. Recuperando, então, nós tivemos a primeira reunião com esses participantes que estão na tela, conforme determinou a composição da resolução 60. Então, nós tivemos, além de mim, o conselheiro Roberto Simón. Felizmente, o conselheiro Paulo Saad não pôde comparecer por outros afazeres que ele tinha de participação em reunião. A nossa técnica Mirna Novo, o Jefferson, e os presidentes Luciano, Carine, Oswaldo. Além do nosso ouvidor José Tibiriçá, dos técnicos Edson, da nossa chefe de gabinete Daniela, e também da Clara, que é assessora técnica lá do CalRJ, que compareceu conosco nessa primeira reunião. Os assuntos tratados lá, então, foram com relação à questão do funcionamento da comissão. Depois, o modelo de gestão foi apresentado ali como uma apresentação de um dia inteiro de como é o modelo de gestão desse serviço, hoje, prestados aos arquitetos brasileiros, gerenciados pelo CalBR, os contratos e os valores vigentes foram apresentados lá, quais são os contratos que dão conta desses serviços. Houve, novamente, uma apresentação da RIA, dos conceitos da RIA, e de alguns elementos que a RIA já busca trazer para dentro desse novo conceito, e o Tibiriçá vai ter oportunidade de apresentar daqui a pouco, e também a situação do CalCenter. Por favor, José. Bom, de lá, então, saíram alguns encaminhamentos, que o CalBR iria elaborar, então, uma proposta do modelo de gestão com base no existente, levando em consideração todas as questões técnicas lá apresentadas, as possibilidades contratuais, e elaborar, então, uma proposta de resolução com as regras para esse centro de serviço compartilhado. Nós tivemos, a partir daí, uma segunda reunião dessa comissão gestora, que foi aqui no dia 4, aqui em Brasília, e se estendeu também pelo dia 5, amanhã do dia 5. A partir daí, na data lá do dia 5, nós fizemos uma apresentação para o Fórum de Presidentes, e agora, a apresentação aqui, a plenária ampliada, que esta apresentação objetiva um esclarecimento acerca dos trabalhos da comissão, desses documentos que foram produzidos, para que a gente possa levar análise, discussão e aprovação até a primeira plenária ampliada de 2014. Por favor, Zé. Bem, eu gostaria de começar fazendo, então, a apresentação da proposta de resolução que nós construímos. Por favor, Zé Mauro, se pudesse botar o texto da resolução, dessa proposta de resolução. Eu vou fazer a leitura dessa proposta de resolução, e ela se divide, assim, buscou abordar algumas partes, né? Primeiro, assim, o que será compartilhado? Ela está escrita como qual é o objeto do compartilhamento entre esses entes. Logo depois, do artigo 2º até o artigo 6º, discorre como é que será a gestão desses serviços. A partir do artigo 7º, então, tem, com relação às despesas, como é que essas despesas serão custeadas e por quem serão custeadas. E aí, a partir do artigo 8º, trata do instrumento jurídico necessário para que a gente possa fazer, de fato, esse compartilhamento, que, no caso em tela, foi acordado que seria através de um convênio entre as partes. E lá no artigo 9º, então, a gente discorre novamente sobre a questão do órgão gestor, que a gente transforma essa comissão gestora numa comissão de governança, sobre a édito de um órgão colegiado consultivo, nos termos da Lei nº 12.378. Eu vou passar a leitura dessa resolução, para que todos possam ter conhecimento. Então, na emenda, regulamento, compartilhamento entre o CAU-BR e os CAU-F da gestão, manutenção e evolução das despesas relativas ao centro de serviços compartilhados, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAU, essa é a sigla desse centro de serviços compartilhados, e da UTA Providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR, no uso de suas competências prerrogativas, previstas no artigo 28, inciso 2, 3, 10, 11 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e dos artigos 2º, no inciso 2 e 6º, no artigo 3º, dos incisos 5, 7, 15, 5, 6 e 15, do artigo 9º, nos incisos 1, 3 e 42, do Regimento Geral aprovado do CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012. E, de acordo com a deliberação dotada na sétima reunião plenária ampliada entre o CAU-BR e os CAU-UF, realizados no dia 6 de dezembro de 2013. Considerando o disposto no capítulo e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro, considerando o disposto dos incisos 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 14, e ainda nos parágrafos 1º e 2º do artigo 34 da mesma lei, considerando o disposto das exposições da resolução do CAU-BR, número 60, de 7 de setembro de 2013, 7 de novembro de 2013, que cria o Centro de Serviço Compartilhado dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, o CSC-CAU, compreendendo o CAU-BR e os CAU-UF, e institui a Comissão Temporária e Gestura, considerando a necessidade de regulamentação do compartilhamento entre o CAU-BR e os CAU-UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas a esse Centro de Serviço Compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAU, que trata a resolução nº 60, de novembro de 2013, resolve. Artigo 1º. O compartilhamento entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal relativo ao Centro de Serviço Compartilhado dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, de que trata a resolução nº 60, rege-se pelas disposições desta resolução. Parágrafo único. O Centro de Serviço Compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo compreende os seguintes serviços compartilhados. Aí a gente traz quais são os serviços objetos desse compartilhamento. O Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, o SICAL, nos módulos 1, Gerencial, Siscontinete, Patrimônio, Passagens Diárias e Almoxarifado, no módulo Corporativo e Ambiente do Arquiteto e Urbanista, do Sistema de Informação Geográfica, um GEO, do Serviço de Hospedagens em Data Center e do Serviço de Teleatendimento, no caso, o Call Center. Esses são os serviços que serão compartilhados. Artigo 2º. A gestão e manutenção dos serviços compartilhados escritos na linha A e B, do parágrafo único do artigo 1º, serão executadas em conformidade às regras previstas do anexo 1 desta resolução. O anexo 1 desta resolução é de que trata da política da gestão desses serviços compartilhados. E é, vai ser objeto da apresentação do Edson logo a seguir. O artigo 3º. A evolução dos serviços compartilhados de TI, do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, atenderá ao que dispuser o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, do CAL, e a ser submetida à Comissão de Governança dos Centros de Serviços Compartilhados e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Aparece, então, uma expressão entes institucionais do compartilhamento, que são exatamente os CALs UF e o CAL-BR. Sobre o PDTI, nós vamos também ter aqui uma apresentação da empresa Cinetics, da consultoria que nós contratamos, de um diagnóstico a respeito da nossa TI, que vai ser bastante importante no desenvolvimento desse plano diretor, que será analisado inicialmente por essa comissão gestora desse compartilhamento. Artigo 4º, a gestão, manutenção e evolução do serviço de teleatendimento CAL-Center atenderá ao que dispuser a Rede Integrada de Atendimento, RIA, a ser submetido a CG-CSC e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. CG é a sigla da Comissão de Governança, que agora chama-se Comissão de Governança. Artigo 5º, a evolução dos demais serviços compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo atenderá ao que dispuser os planos de implantação propostos pela CG e aprovados pelos entes institucionais do compartilhamento. Artigo 6º, a ampliação de serviços e a evolução dos serviços compartilhados com impacto na estrutura dos planos existentes no Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo deverá ser submetida a CG e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Então, como eu disse, até o artigo 6º, nós estamos aí tratando de como será feita esta gestão. A partir do artigo 7º, vamos tratar como será feito o rateamento destas despesas. Então, artigo 7º, o compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção, evolução dos serviços compartilhados do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo atenderá ao seguinte. 1. Competirá ao CalBR. A. O custeio das despesas com o pessoal alocado na gestão dos serviços, sendo estes. Gerente técnico, coordenador de tecnologia da informação, coordenador técnico e coordenador de geotecnologia. B. O custeio das despesas a que se refere o inciso 2º deste artigo, correspondente ao mês de janeiro de 2014. E aí o Insúcio II discorre sobre isso. Por que até janeiro, por que o janeiro de 2014? Porque, na nossa análise, terá o mês de janeiro para que os causos estaduais possam fazer as suas tratativas nos seus estados, a fim de que possamos, a partir, então, essas despesas serem custeadas a partir do mês de fevereiro. Inciso II. Competirá ao CalF a. O custeio das despesas com o serviço de teleatendimento na proporção das chamadas originadas da unidade da federação do respectivo CalF, no período referente à fatura apresentada. B. O custeio das despesas com o serviço referido na linha A e B do parágrafo único do artigo 1º dessa resolução, em valores correspondentes e proporcionais ao número de arquitetos urbanistas residentes na jurisdição do CalF, na data de 30 de novembro do ano imediatamente antecedente ao exercício financeiro da execução do compartilhamento. Por que era essa data? Como vai ser um percentual para cada estado de uma conta, era preciso estabelecer uma data para fazer a contagem de quantos arquitetos estão inscritos em cada CalF, para estabelecer a proporção. Parágrafo único. O convênio de que trata esse artigo conterá, dentre outras, disposições regulando as seguintes situações. Começamos, então, a partir desse artigo e tratado, um instrumento jurídico capaz de fazer o acordo desse compartilhamento. E aí já se estabelece que será um convênio entre as partes. E esse convênio tem que ter, pelo menos, essas premissas estabelecidas aí nessas alíneas que vêm abaixo. A linha A, o período de vigência que deverá ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano, renovável pelo período de até 60 meses. Os parâmetros de rateio do compartilhamento nos termos lá do artigo 4º. Nesse convênio deverá ter, também, versar sobre a linha C, a administração dos recursos do convênio integralmente por meio de conta específica vinculada ao convênio. D, prazos para pagamento e reembolso dos recursos de responsabilidade do KUF, que não excederá o décimo dia do mês seguinte à realização das despesas. Me perdi aqui. É, a possibilidade de suspensão dos serviços compartilhados para o KUF, que não cumprir com prazos e obrigações ajustados no convênio. Sobre essa letra, eu gostaria, já, de antemão, fazer um destaque. Na nossa apresentação de ontem com o Colegiado de Presidentes, foi suscitado alguns questionamentos a respeito disso, mas a intenção da comissão, e precisamos, de fato, acertar esse ponto, que haja dentro do convênio alguma punição para o KUF que não fizer jus às condições do compartilhamento, porque é uma conta fechada. Se alguém falhar com isso, de fato, pode ocasionar problemas administrativos aos contratos que suportam esse serviço pelo SICAL. É uma questão para a comissão de governança avaliar, decidir e a gente estabelecer isso no nosso convênio. Letra F, que, desculpa, e que não necessariamente precisa ser a suspensão também do serviço. É uma questão da gente, de fato, avaliar. A letra F, a obrigação de o CAU-BR prestar contas ao CAU-F da gestão dos contratos e das despesas realizadas. Como será um convênio, esse convênio é estabelecido que terá uma conta específica para o depósito desses recursos e a movimentação desses recursos para o pagamento daqueles serviços compartilhados. Como todo convênio preconiza, ao final deste, de cada exercício, haverá uma prestação de contas a partir dos recursos depositados e retirados desta conta específica, o que facilitará, em muito, a gestão financeira desse compartilhamento. Letra G, as despesas relativas ao funcionamento da comissão gestora também serão compartilhadas entre o CAU-BR e o CAU-F. São questões que o convênio precisa estabelecer. No artigo 9º, a comissão temporária gestora do Centro de Serviços de Compartilhamento, criada e constituída pela Resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, passa a designar-se comissão de governança do Centro de Serviços Compartilhados, CG-CSC, como órgão colegiado consultivo, nos termos do artigo 28, inciso 10 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, mantendo-se a sua composição. Essa resolução entra em vigor na data de publicação, Brasília, 6 de dezembro de 2013, seria a data, então, seria a data de janeiro. Esse é o texto que nós estabelecemos a partir da comissão para que possa dar legalidade à atividade do compartilhamento entre esses entes. A seguir, eu gostaria de chamar aqui o... O presidente está me consultando aqui, da possibilidade de a gente, antes da apresentação do Edson, a gente abrir uma discussão sobre esse texto. Eu não vejo problema, se assim o plenário... Pode ser? Pode ser. Muito bem. Nós já temos inscritos aqui, nós não vamos votar isso hoje, como o colega Anderson já antecipou, é apenas para uma discussão preliminar e avaliação dos termos gerais. Na próxima plenária ampliada, nós faríamos a leitura com os destaques para fazer ajustes no texto. Então, temos inscritos o colega Alberto e o colega... Celso Alvarista. Desculpe, Celso. É a idade. Obrigado, presidente. Primeiro, eu acho que é importante reforçar a natureza e a possibilidade que o compartilhamento da forma como essa resolução está apresentando, resultado do trabalho de uma comissão conjunta de conselheiros e presidentes, que ela pode trazer para o nosso sistema. Eu sei que é sempre difícil a gente ficar falando assim do ex, porque parece que a gente não largou, mas nós chegamos a ter uma experiência no conselho anterior, um pouco mais na área executiva, eu, o presidente Luciano, o colega Adolfo também, que está aqui presente, e talvez para uma parcela grande aqui que não participou disso, a gente não tenha sequer a lembrança do que significou para o sistema anterior a montagem de várias unidades autônomas, entre aspas, independentes, no tocante a práticas, procedimentos, rotinas, ao longo do período em que o conselho, em que nós participamos do conselho. Eu mesmo cheguei aqui em Brasília, Brasília tem uma situação muito particular, o Distrito Federal, porque a gente é vizinho próximo de Goiás, de Minas, então nós temos aqui Luziânia, que é uma cidade a pouco mais de 25, 30 quilômetros, aqui de Brasília, eu cheguei a ser multado pelo CAL de Goiás, porque eu tinha feito, eu não, pelo CREA, porque eu não tinha feito a ART de projeto lá, e eu tinha feito a ART de projeto aqui no DF. Esse processo só se resolveu no Conselho Federal, depois de cinco anos, e você recebendo carta de multa, de cobrança, de coisa, e você dialogando com o mesmo sistema, mas com uma dificuldade absoluta, porque a gestão era diferente, o sistema era diferente, as práticas eram diferentes, apesar de ter uma mesma legislação e uma mesma, em tese, rotina, de práticas administrativas e de fiscalização. Então, o primeiro que eu queria reforçar é isso, que todos aqui precisam estar muito conscientes de que nós estamos gerando um modelo diferente, um modelo novo, um modelo que permite aos profissionais do Brasil, de arquitetos e urbanistas hoje, exercer a sua profissão com muita tranquilidade, permitir o que eles exerçam, essa profissão com muita tranquilidade, e o nosso serviço é prestado para a sociedade e prestado para eles, para que eles tenham tranquilidade e não sofram, em parte, esse problema que eu passei e que outros talvez também tenham passado. Então, primeiro, eu queria cumprimentar a comissão, pelo prazo exíguo, em que conseguiu debater esses assuntos e trazer um entendimento de efetivo compartilhamento. Me parece que, a partir de agora, nós vamos ter realmente um uso em que todos serão proprietários, em parte desse sistema, e poderão contribuir de diversas maneiras para o seu crescimento. As minhas contribuições mais específicas, no artigo 7, eu tenho uma preocupação com relação à definição de despesas. Existe uma diferença entre custos e despesas, no tocante, a composição de preços de serviços. Os nossos serviços e a nossa receita é remunerada, como os senhores sabem, pelo INPC. Isso está colocado na lei e nós não podemos fazer alterações na nossa receita e, consequentemente, na nossa despesa, que não possamos fazer alteração na despesa, mas a gente tem esse limite do INPC. E nós temos hoje, o sistema permite que diversas taxas e diversos serviços e diversos procedimentos, eles não tenham o seu custo repassado para os profissionais. Eles existem para o sistema, mas não são repassados. O profissional é gratuito, na condição de uso que ele tem. Então, a sugestão que eu faço para a comissão é que realmente avalie essa questão de que eu acho que o compartilhamento deve ser dos custos, porque são eles que comporão o preço dos nossos serviços limitados a esse reajuste do INPC. Então, é uma sugestão que eu faço para que não haja um aumento, um incremento grande nas despesas necessárias para manter o sistema. E essas despesas a gente sabe que são crescentes, porque nós dependemos de linguagens, de fornecedores, de empresas de informática que são proprietárias dessas linguagens, essa coisa toda mais técnica. E me parece que a gente deve tomar, ter essa preocupação. A outra realmente é o que o presidente, o colega Anderson também já colocou, lá no artigo 8º, no parágrafo na linha E, parágrafo único à linha E, onde eu acho que a gente deve pensar de uma maneira em que o serviço compartilhado, o que seja serviço que o KUF utilize, ou que haja algum tipo de serviço de penalização para o KUF, que pode e deve haver, se ele não cumprir com as suas obrigações, mas que esse serviço, a suspensão não seja, não acarrete problemas para o exercício profissional dos arquitetos urbanistas. Eu acho que a gente tem que entender que nós prestamos um serviço a ele, se eventualmente houver algum tipo de não cumprimento de itens do convênio, que haja uma penalização ao gestor, ao calque não cumprir, mas que a gente evite paralisar serviços para profissionais que não vão ter a compreensão do que estará sendo suspenso. São as contribuições que eu deixo aqui para a comissão. O colega Celso Avaristo, na sequência, o colega Gilmar. Bem, boa tarde a todos, saúdo aí à mesa, parabenizo também o trabalho da comissão. Eu tenho uma pequena dúvida, Anderson, com relação àquele universo que foi colocado que comporão as proporções de contribuição daqueles creias, principalmente os maiores. Nós parece que... Aliás, nos caos, desculpe. Parece que ontem nós discutimos... É questão de idade também. Ontem nós discutimos parece um formato que atendia melhor. e hoje me parece que estão os residentes nos domicílios dos caos. Eu queria que você explicasse isso, porque não me ficou muito claro. Qual é o artigo, Celso? Só para eu poder localizar a palavra. Olha só, eu estou sem ela. Eu também li na tela. É o universo dos que comporão a... que pagarão a conta, não é? Na competência dos caos UF, a linha B. Acho que é o artigo 7º, inciso 2º, a linha B. Certo. Bom, eu vou começar aqui pela colocação do presidente Alberto. De fato, Alberto, a sua introdução, ela deve sempre ser lembrada. nós estamos em um exercício bastante importante da montagem de um modelo único. Do modelo único, uno, para a prestação de serviços com qualidade no Brasil inteiro. Como costuma se dizer do IAPOC, é o CHUI. Independente, inclusive, das diferenças regionais e das diferenças econômicas dos estados e das diferenças, às vezes, de instalação, de estrutura de instalação que cada conselho tem. E nós estamos chegando muito perto disso. A primeira constatação é que, hoje, o modelo adotado pelo CAL funciona. Precisamos adequá-lo, acertá-lo, evoluí-lo, mas, de fato, ele funciona. Esse era o desafio da comissão. E digo isso porque nós estamos tentando montar uma estrutura desse tipo sobre uma estrutura jurídica antiga e nos imposta pelo governo brasileiro, que são as autarquias especiais, que é como o governo brasileiro entende que deve ser o modelo jurídico dos chamados conselhos profissionais. E que, dentro dessa estrutura jurídica, dentro desse modelo do governo brasileiro, é um modelo de absoluta independência administrativa e financeira das unidades. E nós estamos numa luta grande para tentar, que ainda dentro desse modelo, estabelecermos um procedimento único, sólido, e com a prestação desses serviços igual ao país inteiro. Então, de fato, é um desafio grande. Nós já passamos, na minha opinião, 95% desse teste, e estamos aí acertando um compartilhamento para completar os outros 5% desse vitorioso modelo uno que eu considero. Então, de fato, Alberto, é preciso sempre lembrar dessas considerações, a base, por que nós estamos nessa luta. Segundo, com relação aos reajustes, as despesas estabelecidas que deverão ser compartilhadas, elas montam, basicamente, de contratos administrativos com empresas para o funcionamento desse sistema. Desde a compra do sistema que foi feito lá atrás até a manutenção e evolução desse sistema. A grande maioria dessas despesas é montada exatamente por esses contratos e que tem os seus índices de reajustes próprios escritos em cada contrato desse. O que nós podemos buscar é exatamente estabelecer o NPC, mas essas despesas elas podem aumentar ou diminuir de acordo com a gestão que for feita desses contratos, ou seja, desse sistema. Eu não vislumbro uma possibilidade de estabelecer na resolução diretamente um percentual de reajuste pode haver defasagem nisso, porque amanhã precisa de um outro contrato para incrementar esse sistema e não necessariamente aquelas parcelas poderão ser simplesmente reajustadas por isso. Mas acho que a gestão também dessa comissão poderá tratar desse assunto. com relação à questão da penalização é uma lembrança que eu acho que de fato tem que haver porque a gente precisa fechar a conta. E no convênio eu acho que está estabelecido essa condição e a comissão com o tempo estabelece como será feita a punição, se vai ser feita mesmo, se não vai, mas essa condição legal, o convênio precisa dar guarita, a resolução precisa dar guarita para que a comissão possa de fato atuar se caso for preciso. Essa é a única intenção. Respondendo aqui o colega Celso, trata-se do percentual que cada cal vai pagar desta conta. E uma maneira de calcular esse percentual seria pelo número de arquitetos inscritos, residentes. Como nós temos o registro ele é nacional, a gente identifica se o arquiteto é de Minas Gerais ou da Paraíba pelo seu endereço de residência do qual ele foi inscrito no cal. Então nós pegaremos o número de arquitetos que têm residência na inscrição do cal, residência na Paraíba e somaremos e veremos quanto é esse percentual com relação aos demais arquitetos brasileiros. Há uma discussão que foi levantada lá na nossa reunião do Colégio de Presidentes. Qual é o critério, qual será o critério a respeito desse número de arquitetos? E acordamos que deveria ser colocado como os arquitetos ativos, que de fato exercerão o direito de fazer uso desses sistemas que estão sendo, desses serviços que estão sendo compartilhados, porque há inscritos que de fato não estão ativos. Então a gente vai propor que busque pelo número de arquitetos ativos. Então talvez fosse necessário alterar um pouco a redação, que está simplesmente arquitetos residentes. arquitetos urbanistas ativos residentes. Ativos, perfeito. Podemos fazer essa proposta de alteração aqui para ficar logo claro qual seria o critério. Está correto? Ótimo. Vamos lá. Antes de passar aqui para o colega Gilmar, eu acabei de ver aqui que nós temos a presença aqui do nosso colega João Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal e do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa. Muito bem-vindo, João. Vamos aguardar o encerramento dessa discussão e eu vou convidá-lo aqui para dar uma palavra aqui aos nossos colegas conselheiros e presidentes. Está muito bem-vindo. Colega Gilmar. São duas observações só. Eu não vi aqui no texto algo assim que deveria ser submetido à plenária. Eu só vi alguma coisa que seria aprovada pelos entes institucionais. Eu me parece que seria conveniente que viesse à plenária também para homologação. Eu não vi isso e me parece que seria interessante. E o outro eu deixo como reflexão se há realmente necessidade de se criar essa governança. Eu acho que talvez nós poderíamos aproveitar alguma coisa que existe dentro do conselho, tipo a comissão de fundo do Calbase, para não estarmos criando mais uma instância dentro do conselho. Então, eu deixo para reflexão se há realmente essa necessidade de nós criarmos mais uma instância dentro do conselho. com relação ao primeiro questionamento da aprovação da plenária, o que está estabelecido é o seguinte, é preciso a gente ter a completa compreensão do que é a gestão desse sistema. E aí, eu vou me reportar ao primeiro dia de funcionamento do Cal. lá atrás, nós tínhamos um desafio enorme, e que agora se mostra exitoso, que éramos, a partir do desligamento da chave dos arquitetos brasileiros do antigo sistema, nós conseguimos ligar uma outra chave para que os arquitetos brasileiros possam, pudessem trabalhar. E tinha que ser just time, tinha que ser exatamente na mesma hora, no dia seguinte tinha que estar funcionando, e nós estabelecemos esse serviço chamado SICAL. Ocorre que esse serviço foi gestado, contratado, elaborado, gestado pelo CalBR, que tinha obrigação legal, também estabelecido pela 12.000, de instalar o chamado Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E dentro do Conselho de Arquitetura do Brasil tinha alguns entes que precisavam ser instalados, o CalBR e os Caldos dos Estados. É de absoluta competência todos esses serviços hoje, que nós estamos propondo o compartilhamento dos Caldos UF. O CalBR não tem competência legal para disponibilizar esses serviços aos arquitetos brasileiros, se não sob a leitura do artigo da obrigatoriedade de instalação do Conselho. Essa obrigatoriedade de instalação, ela termina em determinado tempo, ela finda, e nós precisamos fazer com que os Conselhos Estaduais, de fato, assumam as responsabilidades legais para fazer a gestão de todos esses serviços que estão descritos nessa resolução, que, de fato, são serviços de obrigação dos causos estaduais fazerem, e que estava sendo prestado, gerenciado pelo CalBR, com recurso, não do CalBR, com recurso de todos. Ora, todas as atividades operacionais com relação a esse serviço diz respeito aos causos dos Estados, não diz respeito ao CalBR, as atividades operacionais. então, toda a aprovação a respeito de qualquer atividade, regra, operacional desse sistema, diz respeito aos plenários dos causos dos Estados. Ao CalBR cabe a aprovação naquilo que a lei determina. Primeiro, se algum desses serviços rebater em alguma situação operacional do CalBR, este plenário, sim, deverá aprovar. por isso é que o CalBR está entre os entes institucionais estabelecidos nessa resolução. O CalBR, como a lei determina, é uma instância legislativa e recursal. Continuará sendo a instância legislativa onde criará as regras necessárias para o atendimento ao arquiteto brasileiro, que serão operacionalizadas por esse sistema sobre a gestão e o controle dos Estados e só virá o CalBR a aprovação daquilo que, de fato, for recursal. E eu recorro à minha primeira análise, eu recorro aqui à minha primeira análise de qual o desafio que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o desafio de estabelecer algo único que deve ser feito por todos. Esse é o desafio. A lei estabelece que deve ser feito pelos causos dos Estados e nós estamos num desafio de como é que a gente faz isso sendo único. Então, é necessário que os causos dos Estados aprovem, sim, as suas demandas porque eles são administrativamente, financeiramente, independentes do CalBR, porque assim o governo brasileiro determinou. Sim, o governo brasileiro determinou, isso não está em questão, senão nós tínhamos que voltar ao Congresso Nacional, nós estamos no Brasil, não estamos na Argentina, não estamos no Paraguai, nós estamos sobre a legislação brasileira, e a partir daí a gente está construindo essa situação única. que vem ao CalBR aquilo que o CalBR de fato precisa determinar, irão aos Estados aquilo que de fato os Estados precisam aprovar, e voltará ao CalBR aquilo que deste compartilhamento sobrar dúvidas ou necessidade de arbitrar se vai fazer assim ou se vai fazer assim. Esse é o sistema que nós estamos estabelecendo para esse compartilhamento. Antes de passar para o próximo ponto de pauta, eu peço para suspender por alguns minutos a reunião para convidar aqui à mesa o nosso colega presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, o colega João Rodeia. Aproveitando aqui o intervalo, registrar a presença aqui da colega Rose Guedes, presidente do IAB reeleita, presidente do IAB Minas Gerais, também conselheira desse CalBrasil por Minas Gerais, suplente da colega Cláudia Pires, e também os colegas Menezes Júnior, suplente aqui do Distrito Federal, e o colega Fábio Galiza, suplente pela Paraíba, que também estão conosco aqui auxiliando no trabalho. João Rodeia, prazer tê-lo aqui novamente em Brasília e numa reunião do CalBrasil. Já tivemos a oportunidade de ter a companhia aqui do João Rodeia em diversos momentos importantes, antes da criação do nosso conselho e depois, particularmente, recentemente, na própria aprovação do nosso Código de Ética, e ele chega aqui num outro momento em que nós terminamos ontem de aprovar uma resolução que trata dos direitos autorais, plágio, etc., alguns assuntos que nós até trocamos ideias em conversas nossas, e então observamos que o João acho que ele nos dá sorte, sempre que ele vem alguma decisão importante, o conselho está tomando. Então, eu te agradeço muito a presença, hoje à noite vamos ter a assinatura do acordo que já foi aprovado na Ordem dos Arquitetos de Portugal, na sua instância superior, e também aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, hoje à noite, a partir das 20 horas, no nosso terceiro turno de reunião. Eu vou passar a palavra aqui para o João, para a sua saudação aqui, aos colegas, aos amigos aqui de todos os estados do Brasil. João, por favor. Muito boa tarde a todos, queria saudar-vos em nome da Ordem dos Arquitetos na pessoa do Sr. Presidente do CAO, arquiteto Haroldo Pinheiro, por me receberem uma vez mais, é com muito prazer que regresso ao Brasil e com prazer redobrado, não sei se darei sorte, mas tenho a certeza que o CAO dá sorte à Ordem dos Arquitetos de Portugal. Ou seja, temos seguido com muita atenção não só a formação do CAO, mas tudo aquilo que o CAO tem feito em tão pouco tempo e para nós é um motivo de regozijo, quase de surpresa, a velocidade com que tem alcançado, tanta coisa que tem alcançado. Algumas que nós verdadeiramente invejamos, porque por vezes é melhor, como eu digo, já disse várias vezes, é melhor começar do zero, quase como vocês começaram, porque tudo é novo e extraordinário. E nós, infelizmente, em Portugal temos um lastro mais antigo e temos alguma dificuldade em conseguir mudar aquilo que já está instalado. Mas vimos a tabela de honorários, vimos agora a questão dos direitos autorais, enfim, tem sido um percurso verdadeiramente extraordinário, extraordinário e por isso dou-vos os meus parabéns. Queria aproveitar para solicitar que em nome, em meu nome pessoal e em nome da Ordem dos Arquitetos enviassem um abraço a Orquiteto Miguel Pereira que eu sei que teve um problema de saúde e portanto também queria manifestar a nossa solidariedade e desejar-lhe as melhoras e enfim, tenho muito gosto de estar aqui e desejo-vos bom trabalho, muitos sucessos e logo à noite teremos a oportunidade de nos reencontrar. Muito obrigado. Obrigado, João, particularmente pela lembrança do colega Miguel Pereira que está em mais uma de suas lutas, esses gaúchos não param de lutar, de guerrear, o tempo todo e na semana que vem eu espero estar com ele e vou transmitir pessoalmente a sua solidariedade da Ordem dos Arquitetos de Portugal e a sua lembrança. Eu, aproveitando a oportunidade, nós temos aqui à mesa a nossa colega Cristina Ivelisse que, além de presidente do Calparaíba, é delegada do Brasil, junto ao Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa. Então, eu vou também passar a palavra à colega Cristina para a sua manifestação, sua salvação aqui. Cristina, por gentileza. Obrigada, presidente Haroldo, colegas. É com um prazer que eu gostaria de saudar o colega que nos honra com a sua presença da Ordem dos Arquitetos de Portugal, meu conterrâneo, vamos dizer assim, quase. E também, recém-reconduzido, a presidência do Cialp, na última reunião ocorrida em Angola. Infelizmente, eu, na qualidade de delegada pelo IAB e o presidente Sérgio Magalhães, não pudemos comparecer, mas o presidente Haroldo representou o Cal e também, delegado por nós, representou o IAB na qualidade de conselheiro vitalício. dessa nossa entidade, dar os parabéns pelo trabalho que foi feito e pela missão que vem aí, desejar muito boa sorte e continue contando conosco. Obrigado, colega Cristina. Eu abro a palavra aqui ao plenário, se alguém quiser, se algum dos colegas quiser fazer alguma manifestação, saudação ao nosso companheiro de Portugal, a palavra está franqueada. Não por muito tempo, mas sabe que o tempo é curto, se ninguém se manifestar, eu considero, então, que os colegas entendem que os que se manifestaram já se manifestaram em nome desse plenário e eu, então, convido o João a permanecer conosco aqui ou como quiser, para, se tiver paciência, para acompanhar as nossas discussões aqui. Está bem, João? Muito obrigado. gostoso, gostoso, gostoso. Eu queria também citar a presença do colega Miguel Judas, de Portugal. Miguel, por gentileza, é um prazer conhecê-lo, muito bem-vindo ao Brasil, acho que não tínhamos estado juntos, talvez, em Portugal, não me lembro bem. Nossa saudação também, muito obrigado pela sua presença. Presidente, me permita só uma pequena complementação. Nessa chapa do presidente João Rodeia do Cialp, nós elegemos o nosso colega Gilson Paranhos, representando o Brasil nesse conselho. Bem lembrado, o colega Gilson Paranhos, que está ali ao fundo, ex-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, foi eleito secretário-geral do Cialp e já tem algumas tarefas para realizar. e nunca termina, nunca termina. Parabéns ao Gilson também, acho que o colega João Rodeia está com a equipe formidável, experiente, que poderá fazer um trabalho importante entre os países de língua portuguesa e a exemplo dessa aproximação já documentada entre o Brasil e Portugal, acho que é um trabalho muito interessante de organização entre os países de língua portuguesa, particularmente os da África portuguesa, e há um horizonte muito interessante de trabalho conjunto. Então, parabéns ao Gilson também. Bom, vamos em frente na nossa pauta, o colega Anderson ia convidar o pessoal da Seminéticas, eu vou passar a palavra aqui ao Anderson e ele conduz. Por favor. Senhor presidente, segundo, parece que o conselho Gilmar tinha uma outra questão que eu esqueci, Gilmar. Desculpa, foram duas. Era só uma reflexão da necessidade de se criar uma comissão de governança, talvez pudesse aproveitar alguma instância que já existe dentro do Cal, tipo o fundo gestor do CalBase. é porque a gente acha que esse assunto é um assunto descolado do assunto da questão do CalBase, porque a tendência é que os CalBase desapareçam, e não tenha mais CalBase, e sim todos eles sejam altamente sustentáveis. E esse assunto é um assunto que vai perenizar para a gestão desse compartilhamento. então a gente achou mais interessante criar uma outra estrutura colegiada para que se faça dessa maneira. Senhor presidente, na sequência, se não tiver mais nenhum comentário a respeito do texto, eu gostaria de chamar o Edson, que vai fazer a apresentação do que nós estamos intitulando de anexo 1 desta resolução, que é exatamente a política de como será feita a gestão desses serviços pelos todos os entes institucionais aí colocados. Obviamente, desculpe, obviamente é uma apresentação sucinta do texto, que é extremamente longo, mas que já foi disponibilizado aos presidentes maiores interessados nessa gestão, mas que dá, de fato, a compreensão global de como é que vai ser, está sendo pensada esse gerenciamento. Antes, Edson, se me permite, o conselheiro Arnaldo, gostaria de fazer um comentário. Eu gostaria de entender melhor esse processo, porque existe, assim, uma reação contrária a isso, por exemplo, no Calgoiás. Então, isso vai ser uma questão que vai fugir mais despesa para o Calgoiás e para todos, e eu gostaria de, nessa explanação, ver um paralelo. por que que um convênio, um convênio com algum sistema centralizado, está certo, é pior do que esse sistema que está sendo proposto. Então, eu acho, e ter uma noção de custo, que a gente ouve falar em alguns números, mas isso aí está meio bruxo ainda, de custo, de o que isso vai significar no nosso alfabeto. Perfeito. Primeiro, colega Arnaldo, é importante a gente entender o seguinte, esses serviços nunca foram do CalBR. Não há, nós devemos pensar no custeio dessas despesas, não como um acréscimo de despesas aos CalUF, e sim uma economia que os CalUF já fizeram durante dois anos. não fosse o gerenciamento desses recursos pelo CalBR, seria repassado no primeiro dia aos CalUF os recursos da instalação. Tudo o que foi gasto com esse sistema SICAL, com a manutenção, com a evolução até aqui, foi recursos de 2011 vindo daqueles 90% dos CREAs, que poderiam ser feitos de duas formas. Uma, repartiria pelo número de arquitetos que nem sabíamos que tínhamos àquela altura, pensávamos que eram 150 mil, eram 90, e aí cada Cal estadual sem estar instalado montaria um sistema que quisesse para fazer a gestão disso com esses recursos ou faríamos como foi feito. Uma gestão do CalBR feita desses recursos a partir disso. Então, não é um acréscimo de despesa, contabilmente não é um acréscimo de despesa, porque se esses recursos não estivessem no CalBR, estariam certamente em cada Cal estadual, tendo que fazer sistemas próximos e disformes entre si. Com relação à questão dos custos, vai ser apresentado aqui, na apresentação aqui do Edson, ao final, a lista de todos os contratos, assim como foi apresentado aos presidentes no dia de ontem, a lista de todos os contratos com os valores de cada contrato desses que suportam esses serviços hoje para os arquitetos brasileiros. E aí nós vamos perceber qual é o valor por arquiteto. E aí, cada Cal vai fazer uma continha muito rápida, que é multiplicar pelo número de arquitetos que têm residentes no seu estado e vai ver quanto custa esse sistema. É infinitamente mais barato do que montar isoladamente, infinitamente mais barato. já que a apresentação poderá tirar um pouco dessas suas indagações. Só queria refusar, porque é um assunto que não se cala lá para a gente, a colaboração que veio do Estado de Goiás, integralmente, da verba provida do CREA, e que essas contas nunca foram suficientemente, apesar da insistência, do Aroldo em dizer que isso foi já esclarecido. Então, essa colaboração, está certo? Isso aí nunca foi realmente colocado satisfatoriamente, por exemplo, para nós lá. Entende? É uma coisa que fica ainda. O Simão está aqui na minha frente, talvez ele pudesse responder, entende? Mas ainda fica. E onde é que estão esses outros recursos? Está certo? Esse valor que você... Está certo? Então, ou seja, é uma coisa que nós já tivemos uma despesa, uma despesa, a gente tinha que entregar esse dinheiro mesmo, mas aconteceu com todos as unidades da federação, como é que ficou isso mesmo, realmente, como é que essa conta, está certo? Até sumiço de documento foi aventado. Muito obrigado. Desculpa, eu já ia passar a palavra para o Oswaldo para depois... O que é que sumiço de documento? Essa prestação de contas, está certo? Que foi feita pela comissão de transição, está certo? Foi nos informado que essa prestação de contas... Bom, 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 já estou entendendo, você diz da comissão de transição de 2011. Não, não é que houve sumiço dos documentos, é que os documentos não nos foram entregues, apesar de nós termos realizado em, se não me falha a memória, 16, 17 de janeiro de 2012, uma sessão plenária ampliada, e convidamos o coordenador da CCARC justamente para vir e fazer o relatório e entregar os documentos, que não são só documentos contábeis, são documentos políticos, inclusive, que poderão nos fazer falta em algum momento da discussão, de discussões que nós temos aí com o nosso antigo conselho. Ele nos informou que os documentos estavam numa caixa lacrada guardada no Crédio Santa Catarina. Eu, por duas vezes, oficiei ao presidente Ronaldo, citando esse assunto e solicitando a interferência do presidente Ronaldo junto ao colega antigo, coordenador da CCARC e atualmente conselheiro estadual por Santa Catarina, para ver se ele, por gentileza, nos repassasse os documentos originais, com carimbos recebidos pelo CONF, e tudo, das correspondências trocadas no ano, e tudo, mas, infelizmente, não obtivemos êxito ainda. Então, eu tomei um susto quando o colega estava falando ao mesmo tempo de dinheiro e documentos que sumiram. Eu falei, epa, vamos esclarecer aqui o que que se... Mas, na verdade, então, é outro lote de documentos referentes a 2011 e que não envolve só a questão financeira, porque essa veio pelos próprios causos estaduais, mas que, se tivéssemos os documentos da CCARC, nos facilitaria muito, inclusive, conferir os documentos que os CREAS estaduais têm nos mandado, que têm sido auditados pelo CalBR. Então, só para... porque me arranhou o ouvido aqui quando falou de sumiço de documento. Talvez, antes de fazer a resposta, ouvirmos o colega presidente Oswaldo, que também pediu a palavra, não é? Pode ser? Pode? Pode. Oswaldo. Bom, opa, desculpe. Tem... Acho que algumas... algumas... colocações, talvez, ajudem a compreensão, o entendimento, dessa questão do compartilhamento. Eu me sinto à vontade para fazer essa manifestação, porque fiz parte, desde o começo, da comissão indicada pelo grupo de presidentes e, posteriormente, fui eleito pela comissão como coordenador adjunto dessa comissão. já que o coordenador natural é o presidente Haroldo. Bem, com relação ao questionamento que o conselheiro Arnaldo coloca e que não é só ele, realmente existe uma paira no ar, uma, na minha maneira de ver, por falta de desinformação, porque ainda não tivemos a oportunidade de esclarecer totalmente, São Paulo já produziu uma deliberação, a plenária de São Paulo produziu uma deliberação solicitando essas informações do conselheiro Arnaldo. E o que eu acho que esclareceria de uma vez por todas essa questão é que, em primeiro lugar, a comissão considerou importante, indispensável, que, para gerenciar recursos a partir de então, nós tivéssemos um balanço de toda a vida anterior, a vida econômica anterior do conselho. Esse balanço foi entregue, foi solicitado na última reunião no Paraná, em Curitiba, ao conselheiro Simon, e foi entregue a todos os presidentes, está sendo entregue, eu já recebia todos os presidentes, é um balanço circunstanciado de tudo aquilo que foi arrecadado e transferido para o CalBR e tudo aquilo que o CalBR, durante esse tempo, vamos dizer assim, aplicou, não gastou, aplicou, e o fez em nome de todos nós, porque, assim como o conselheiro Anderson colocou, era o momento de se fazer isso, não havia, não se vislumbrava outra condição para dar vazão a uma necessidade imperiosa do dia seguinte, não se via outra condição, não se viu, pelo menos, outra condição. Bem, o que ocorre é que, então, uma das condições, basicamente, nós trabalhamos com três condições, mas a condição principal era de zerar o passado e de que nós partíssemos, então, de uma espécie de marco zero do ponto de vista de recursos, do ponto de vista financeiro, para começarmos na gestão, na governança desse centro de serviços compartilhados. Essa é a primeira informação que eu não sei, não me lembro se foi dada, mas acho muito importante, presidente Haroldo, conselheiro Anderson, que vai tranquilizar todos essa questão do balanço, é um balanço circunstanciado, me parece, com mais de mil páginas, à disposição de todo e qualquer conselheiro ou presidente, talvez os 107, 105 mil arquitetos brasileiros poderão ter acesso a toda essa documentação, eu acho que isso é uma demonstração que já nos dá um respaldo para dizer o seguinte, três condições básicas para o compartilhamento, a primeira que eu coloco é a condição política, nós estabelecemos, já disse pela manhã, uma condição de unicidade, o conselho nasce sob a égide dessa palavra, nós estamos em todo território nacional, sem diferença de qualidade, o conselheiro Anderson acabou de colocar isso, então a condição política foi a partir de uma decisão política, a lei nos permitia inclusive fazer diferente, a lei no texto da lei existe a possibilidade de compartilhamento entre as unidades da federação, mas uma decisão política tomada pelos conselheiros, os atuais conselheiros do CalBR, definiu como um conselho único no país, e assim ele foi estruturado, e isso significa, no frigir dos ovos, significa o conjunto de programas e sistemas que compõem o CICAL, os módulos todos que compõem o CICAL. Obrigado. num segundo momento, desculpa presidente, não terminei, e acho importante essa parte, as condições legais, nos cabe aos UF, as unidades da federação, cabe exatamente os serviços que são prestados pelo CICAL, e até o ponto que eu sei, não cabe ao CalBR a prestação desse serviço conforme o conselheiro, então são condições, são condições das quais não estamos, na minha avaliação, as unidades da federação não estão em condições de dizer, olha, eu aceito ou não, na minha avaliação, é uma condição imperiosa, não é uma opção aderir ao compartilhamento ou não, aliás, existe uma opção, é de que cada unidade da federação constitua o seu próprio sistema, que pode ser informatizado ou não, eu não sei se isso esclarece, mas existe muita dúvida, presidente Arudo, com relação a isso, e eu acho que é desse ponto que nós temos que iniciar a discussão, obrigado por enquanto. Obrigado, colega Oswaldo, eu vou pedir licença um pouco ao colega Anderson aqui, para me manifestar sobre isso, porque de fato, embora, vamos dizer, no risco de ser chato, porque eu já abordei esse assunto, acho que algumas dezenas de vezes, eu vou pedir permissão para fazer a leitura do artigo 57 da lei de 2378, para pegar a gênese dessa questão, colega Arnaldo, colega John, Oswaldo, os demais colegas presentes, os atuais conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a contar da publicação desta lei, passarão a depositar mensalmente, em conta específica, 90% do valor das anuidades, das anotações de responsabilidade técnicas e de multas recebidas das pessoas físicas e jurídicas, de arquitetos urbanistas, arquitetos engenheiros, arquitetos, até que ocorra a instalação do CAU-BR. Parágrafo único, e eu peço atenção para esse parágrafo único, a quantia que se refere ao CAPT deverá ser usada no custeio do processo eleitoral de que trata o artigo 56, sendo repassado o restante para o CAU-BR, utilizar no custeio de sua instalação e da instalação dos CAU-estaduais. É o que a lei determina, se alguém tem dúvida sobre suporte legal, é o que a lei determinou. A responsabilidade foi entregue ao CAU-BR, assim como os recursos. Obviamente, o CAU-Brasil poderia ter pulado fora dessa responsabilidade, me permitam a expressão, poderia ter se afastado dessa responsabilidade, dito assim, nós temos aqui 20 milhões, 30 milhões, vamos dividir pelo número de arquitetos que o sistema antigo nos informou que temos, virem-se e cada Estado cuidasse da sua vida e se criasse. Naturalmente, não é do espírito desses colegas todos que estão nessa sala e outros que infelizmente estão ausentes aqui, nunca foi do nosso espírito fugir da responsabilidade que nos foi posta. Então, assim começou o Conselho, vamos dizer, com um grupo mínimo de pessoas, com uma parte pequena desses recursos de 2011 a ser recebida, que nós ainda não concluímos o recebimento e iniciamos o processo de instalação do CAU-Brasil e dos CAU-Estaduais, repassando o recurso para os CAU-Estaduais, inclusive antes mesmo de ter uma reunião ou qualquer tipo de resolução do CAU-Brasil que tratasse disso. Muito antes. E daí, já em janeiro, nessa mesma reunião que eu citei agora há pouco, na segunda quinzena de janeiro, o colega Roberto Simón, já investido da condição de coordenador da comissão de, então, comissão de fiscalização e finanças e após discussões que nós realizamos com a presença do colega Alberto numa pequena comissão que nós improvisamos para discutir essas questões, a colega Mirna também participou, o colega Anderson, apresentou uma proposta à primeira plenária ampliada, onde discorria sobre o plano de despesa, embora a responsabilidade definida pela lei fosse do CAU-Brasil, mas desde o primeiro momento nós colocamos os CAU-estaduais a par disso. E, obviamente, os conselheiros federais que, no fim das contas, são corresponsáveis por essa questão. E assim fizemos, quer dizer, no início era tudo centralizado, o CAU-Brasil era o CAU-Brasil no Brasil inteiro, o CAU-Brasil era o CAU-Brasil em cada estado, era aqui em Brasília que tudo era resolvido, os colegas nos estados entravam no site do CAU-Distrito Federal, caíam, sem saber, caíam no site do CAU-Brasil e era o CAU-Brasil que o atendia. Aos pouquinhos, conforme cada estado foi se instalando, nós fomos abrindo, 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 até chegar na reunião, não me lembro, ter quarta, acho que reunião plenária ampliada, em maio passado, que o colega Sidney levantou uma questão quando o colega Simon falou sobre uma determinada ação em busca de redução de inadimplência de alguns estados. E o colega Sidney protestou, dizendo que aquilo era função dos CAU-estaduais. Então, eu mesmo falei assim, ótimo, vamos, então, iniciar, nesse momento, o repasse das responsabilidades para os CAU-estaduais. E, obviamente, as responsabilidades e despesas, e despesas, naturalmente, porque, até então, quer dizer, a mesa estava posta, o pão estava comprado, o leite, a refeição era feita, alguém tirava a mesa, lavava os pratos. Agora, eu acho que cada CAU-estadual está assumindo, então, essa tarefa. Desde maio, nós estamos trabalhando, então, nesse processo. E chegamos, me parece, eu acompanho, naturalmente, de perto, faço parte da comissão, embora não esteja, participando das reuniões, direto a todas elas, mas acho que estão convergindo para uma solução correta, adequada, e, vejam, nós não podíamos, como já foi dito pelo colega Anderson, nós não podemos custear essas despesas com os recursos do CAU-Brasil, nós não podemos. E os CAU-suefes não podem permitir que alguém, algum outro ente, algum outro CNPJ, faça essas despesas que são da sua responsabilidade primeira, institucional, senão vocês mesmos vão ter dificuldade, os colegas presidentes, vão ter dificuldade de prestar contas. Quem pagou essa despesa de todo esse sistema de fiscalização, essa coisa toda, o Eloy Corazza chamava muita atenção disso. Quer dizer, tem que ficar claro que não é só o CAU-BR que fica em maus lençóis por pagar uma despesa alheia, se pagasse. os CAU-estaduais também. Então, em nenhum momento o CAU-Brasil pagou essas despesas com os recursos dos 20%. Esses recursos dos 20% são para custear o que está explícito no artigo 28, se não me falha a memória, que define as atribuições do CAU-Brasil. E os recursos do artigo 57 foram utilizados para montar todo esse sistema que atendeu as atribuições dos CAU-F descritas no artigo 34. Eu acho que nós combinamos aqui rapidamente, vamos suspender aqui essa discussão e vamos passar a palavra aqui para o colega Roberto Simão, que, como eu disse, em janeiro do ano passado apresentou uma proposta e em algumas outras vezes fez algumas preleções sobre o assunto. Então, vamos suspender. Ele tinha um material que deveria ter sido usado ontem, acabou não sendo usado na reunião com os presidentes estaduais. Então, vamos suspender a reunião, perdão, esse ponto de pauta, pedir a anuência dos colegas para incluir esse ponto como extra pauta, uma prestação de contas, então, aqui da Comissão de Planejamento e Finanças sobre o assunto e depois retornamos à nossa pauta original. Pode ser assim, porque aí, vamos dizer, isso vai contribuir para o melhor entendimento e tudo para... E nós, naturalmente, já solicitamos para a gerência financeira sob supervisão da comissão que prepare tipo um livro caixa, uma coisa o mais simples possível que mostre a entrada e a saída dos recursos e tudo para ficar fácil de qualquer pessoa mesmo não iniciada assim como eu nessas questões financeiras e orçamentárias, essa coisa toda, possa ler e entender. Eu creio que a gerência financeira já até avançou sobre o tema, mas eu devo receber da Comissão de Finanças após sua análise e aí colocar em público para qualquer arquiteto e muito mais para qualquer conselheiro estadual ou presidente investido no cargo. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Simão com a licença aqui do colega Anderson e com a permissão desse plenário. Está bem assim? Então, vamos lá, colega Simão. Ok, ontem eu, obviamente, em função do tempo, o colega coordenador me, embora estivesse com muita vontade de ver o documento, teve que abortar em função do horário avançado. O objetivo ontem era justamente fazer uma demonstração. Nós já fizemos várias vezes, o presidente fez essa colocação e isso é uma verdade. E, ao caminhar, eu estou tentando simplificar mais e mais para que se compreenda, porque eu não sei se realmente, a cada vez que se discute esse assunto, ele retorna. Então, dessa vez, o que eu fiz? Peguei todos os contratos, todas as coisas, coloquei tudo, passo a passo, e tudo que foi distribuído para os caos, e etc., e etc., e o que foi de uso nosso, para a nossa instalação. E é isso que eu gostaria de mostrar hoje. Paralelamente, o que o presidente coloca, nós já entregamos ao presidente Alberto no fórum ontem um balanço circunstanciado, assim como entregamos, conforme o colega Oswaldo colocou, aos membros da comissão, e com muito ênfase, sempre, por solicitação do presidente Luciano, de que a gente fizesse isso, e até fizesse com ofício. Esse ofício está lá atrás e já vai ser distribuído. Esse documento tem mil páginas. Ele, obviamente, é difícil você dissociar esses números do balanço do conselho. Ah, vou tirar daí esse pedaço, agora vou tirar esse pedaço. Um contador, seguramente, faz isso, e acompanhando vocês, muito facilmente. Essa demonstração que eu vou fazer é a mais simples possível para que se possa ver, presidente, onde foi aplicado cada real que nós recebemos dos CREs. Podia botar a tela seguinte, senão? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. O repasse dos CREs aparece na coluna, na primeira coluna. Em 2011, 2.445.261.73. Esse documento, inclusive, eu posso passar para vocês sem problema. por e-mail, inclusive. Em 2012, 44.317.574. E, em 2013, 1.750.078, totalizando 48.512.875. Isso foi o que nós recebemos dos CREs nos três anos, o 2011 já o final, e, na sequência, iniciando o restante. Obviamente, sem as devidas prestações de conta dos valores anteriores consumidos pela CCARC, sem esses valores que nós desconhecemos finalmente o quanto foi consumido. Bom, agora, por coluna, nós temos ali, despesas. Eu vou depois detalhar isso aí, que esse das despesas dos causos F, eu gostaria de detalhar para relembrar, que é o que eu tenho feito sistematicamente. Transferências aos causos F. Nós transferimos, no ano de 2012, 19.889.877.76. Transferência ao fundo de apoio do primeiro ano, para que vocês não precisassem contribuir. 3.288.645.00. Por isso, no ano de 2012, ninguém contribuiu para o fundo. Quem contribuiu foi a receita de vinda dos CRES. A partir daí, entram as nossas aquisições. Certo? Então, manutenção das atividades do SICAL. Eu não vou ler ano por ano, vou ler o total. Manutenção das atividades do SICAL. 1.235.000. 273.99. Manutenção de atividades da TI. 815.269.08. Manutenção de atividades da... Implanta Informática Sistema Contábil. 1.977.716. Notório em tecnologia de software informática de informação geográfica. Depois, se vocês quiserem a explicação sobre esse... o que? Cada contrato desse o que ele atende, aí, obviamente, o setor técnico pode nos ajudar melhor. Então, notório, 3.282.560. OUAC, Soluções Empresariais e Informática Data Center, 599.445. A Tantum, 2.641.240. O Call Center Paraná, 1.052.437. A Audilink, Auditoria Externa, 629.120. Reginaldo Oscar de Castro, Advogados e Prestação de Serviços, que está nos defendendo nas causas que envolvem os CREs, que não nos repassaram recursos, 452.041. Pesquisa Socioeconômica, 36.000. Força-tarefa, para que a gente pudesse tirar aquele passivo que a gente tinha de volume de atendimento ainda embolado, 123.952. Informatização do CalBR, 1.065.137. Manutenção e funcionamento das atividades administrativas, 746.078. Manutenção e atividade de funcionamento de implantação, 701.492.27. Apoio à estruturação dos CAUs UF, 71.126. Palestras, enfim, essas coisas todas. Planejamento do CAU 2013, 81.581.94. Divulgação institucional de todo o período, particularmente no ano de 2012, 2.415.264. Ou 44, perdão. despesas dos sistemas em 2013, 4.455.383.24. Total das despesas, total das despesas, 50.878.767.59, que ocorrerá até o dia 31 de dezembro desse ano, criando um déficit dentro desse sistema de receita dos CREs de 2.365.000. Como é que pode acontecer isso? Porque algumas coisas que nós usamos para a implantação nossa, nós utilizamos da nossa receita direta. Mas deveríamos ter tirado da implantação. Não fizemos. Então, esse é um extrato e eu gostaria que o Zé passasse então a próxima página, então está ali 2 milhões, e eu gostaria de fazer a arrecadação CREA 2011 versus a aplicação KUF. Muito bem. Como o presidente falou, nós naquela ocasião decidimos por algumas intervenções. Uma foi por número de conselheiros, depois 25% do total repassado sobre a arrecadação nacional, depois mais 25% sobre o novo total da arrecadação nacional dos CREAs. E aí, nós fomos fazendo a seguinte conta. CREA-ACRE recebeu 70.080, CREA-Lagoas 234,418,17, Amapá 94,518. Eu lembro sempre que isso aí são números que foram detectados a partir dos percentuais da arrecadação do Estado versus a arrecadação total nacional. Então, esses números finais fecham nessa linha. CREA-Amazonas 211,627,68. CREA-Bahia 582,349,17. CREA-Ceará 343,156,68. CREA-Distrito Federal 520,125,77. CREA-Espírito Santo 457,243,09. CREA-Goiás 961,540,29. CREA-Maranhão 143,178,29. CREA-Mato Grosso do Sul 753,29. 962. Isso é um repasse. Um parênteses aqui para o colega. Na primeira coluna lá está o valor que foi recebido dos CREAs. Vocês vão ver que tem alguns que estão a zero porque não pagaram nada e, no início, nós dissemos que, independentemente de CREA pagar ou não pagar, o recurso era para gastar nacionalmente. Então, nenhum... O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o CREA que mais deve. Nós supomos algo na ordem de 9 milhões, por aí. 10 milhões não pagou. Estão até hoje, mas o CREA, o CREA do Rio Grande do Sul teve o mesmo tratamento que os demais. Recebeu o que está ali na primeira coluna do repasse aos CAUF, recurso de 2 milhões. A primeira coluna foi uma coisa absolutamente arbitrária, mas só para dar condição de repassar algum recurso para as despesas comezinhas iniciais, que foi 10 mil por conselheiro, quer dizer, garantindo um mínimo de 50 mil para os CAU, vamos dizer, menores, os de 5 conselheiros apenas, até 440 mil que foi entregue para o CAU São Paulo em função dos seus 44 conselheiros. Depois, conforme foram entrando recursos de 2011, houve um primeiro repasse de 25% do saldo das despesas feitas, porque nós tínhamos separado algo que era para a nossa instalação, e do saldo repassava 25%, foram feitas duas parcelas, e quando viessem outros pagamentos que não vieram ainda, seriam feitos outros repassos na medida em que houvesse sobra de recursos. Então, aqueles números vermelhos que apareceram na planilha interior, naturalmente, é um débito que esses recursos de 2011 têm para com o CAU-BR, que precisarão necessariamente ressarcir, necessariamente, porque, como eu disse, nós não podemos gastar recursos dos 20% da manutenção do CAU-Brasil com essa instalação que, vamos dizer, como eu li aqui na lei, já estava muito bem explicada como seria. Então, desculpe, foi só para esclarecer um pouco melhor cada coluna dessas. Coluna por coluna foi o que nós repassamos, obviamente, nas datas XYZ. Zé, por gentileza, o próximo. CREA, Mato Grosso, eu creio, 672,888,19, CREA, Minas Gerais, 724,034,90, CREA Pará, 380,418, e, claro, sempre que eu digo CREA, quando repasse depois, vai para o CAU do seu... O número que o colega está lendo é o número que foi repassado ao CAU respectivo. Embora estejamos se referenciando àqueles CREAs que repassaram X, está lá, a primeira coluna é o repassado por eles, mas, dentro da nossa distribuição, o que foi recebido está na coluna última. Eu gostaria de entender. É o seguinte, o que está acontecendo? Eu acho que eu motivei toda essa apresentação de coisas. De qualquer maneira, foi interrompido o que estava sendo feito, está certo? E a minha intervenção foi assim, no sentido de saber por que essa opção foi feita e não um convênio e quanto seria a nossa... Depois, motivado por essas contas, e eu falei do que sumiu e não sumiu, o que está lá na caixa, etc., uma história que até agora a gente gostaria de ter como esclarecido e não está esclarecido. Então, eu estou vendo a plenária se esvaziar, está certo? Então, não quero que isso se alongue, eu gostaria muito de ter essa planilha, está certo? Para fazer com calma, está certo? Com o meu pouco potencial de contador, está certo? De matemática, está certo? Para ver essas contas e, na calma, verificar isso. Eu gostaria muito se você puder passar. Não, já está à disposição. Então, está bom. Obrigado. Então, totalizando R$ 19,889,877, que foi o que nós, de fato, repassamos para os caos, um a um. A constituição do fundo está ali, R$ 3,288,000, dando R$ 23,178,000. Esses números, dois números, estão lá na planilha anterior, que é a planilha geral. Zé, tem mais alguma página? Não? Parou? Ok. Então, o que eu diria, Arnaldo, que foi, obviamente, a pessoa que levantou a questão. Com relação à prestação de contas da CCEARC, o presidente já foi muito claro. Não houve a entrega dos documentos. Nós não sabemos se foi gasto, naquele momento, do trânsito do ano 2011, porque nós não fazíamos gestão desse recurso. Quem fazia era o seu coordenador nacional, que, por coincidência, é do meu Estado. E que disse que tinha uma caixa lá com esses documentos, mas nunca nos repassou, embora o presidente tenha feito várias vezes essa solicitação, inclusive ao presidente Ronaldo. Esses números estão todos no balanço que nós estamos entregando, num CD, que, obviamente, contempla todas as nossas operações, mas o contador pode pinçar dentro daquele grande documento todos esses números que estão sintetizados aqui. Então, eu vou pedir à nossa assessoria que repasse também esse extrato. Esse extrato é um extrato demonstrativo, não é oficial. O balanço que vocês estão recebendo é oficial. Mas lá estão esses números. Isso aqui só para facilitar o entendimento. Em princípio, eu estou à disposição e sempre estarei para esclarecer a todos vocês todos aqueles itens. Agora, quem pode esclarecer as empresas, o que estão fazendo, etc., obviamente, são os setores técnicos. E a própria Mirna, Edson e outros que estão envolvidos com essa questão. Ok? Obrigado. Obrigado, colega Simão. Agora, para fechar, vamos dizer, esse item extra-pauta aqui, eu gostaria de lembrar que se, nos primeiros dias, nós tivemos que ter decisões centradas na presidência, vamos dizer, pelo que a lei permitia e permite à presidência, mas, imediatamente, na primeira reunião plenária do Cal Brasil, em dezembro 15 e... 14, 15 ou 15, 16, não me lembro bem agora, de dezembro de 2011, nós aprovamos uma série de resoluções que foram trazidas, uma delas, a que tratava do SICAL, a base de todo esse sistema, e que já definia a opção por esse sistema centralizado, que foi discutida e votada, aprovada por unanimidade. E, até hoje, vamos dizer, mesmo tendo sido feita uma coisa tão assim, em cima da hora, antes de qualquer reunião do Cal Brasil, quer dizer, nós tivemos que preparar um grupo de resoluções, submeter à discussão, aprovação, houve contestações, depois houve adesão e aprovação por unanimidade, até hoje, eu insisto que foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. O que melhor comprova isso é o fato de termos conseguido superar o apagão que estava iminente, ou, na linguagem dos mais antigos, o day after, nós conseguimos superar e com galhardia, porque, vejam só, diziam que nós não conseguiríamos nos sustentar, era um dos artifícios que usavam para nos desencorajar da nossa empreitada de criar um conselho único, diziam que nós não iríamos conseguir, porque no antigo sistema, até hoje, até hoje, 19 estaduais são dependentes do fundo de apoio deles, do nosso antigo conselho, 19, são pendentes, e nós iniciamos, muito por causa dessa opção, dessa decisão que o conselho e os presidentes tomaram em dezembro de 2011, em janeiro de 2012, muito por essa decisão inteligente que nós tomamos, nós iniciamos com apenas 13 estaduais deficitários, porque tínhamos a garantia desse sistema compartilhado no melhor nível e atendendo a todos, independentemente da quantidade de arquitetos, todos são arquitetos, e hoje, entraremos agora, daqui a alguns dias, em 2014, apenas com 10 dependentes ainda de algum aporte do fundo de apoio. Então, vejam só, quase metade do que o nosso antigo conselho depende, em termos de número de estaduais, do Conselho Federal. Então, acho que isso é mais do que uma comprovação da eficiência, da eficácia e da inteligência da nossa decisão, da nossa decisão, que foi tomada, eu repito, em dezembro e em janeiro dos nossos primeiros dias de vida. E, óbvio, a gente tem sempre que detalhar mais e mais, certamente pode surgir alguma dúvida, alguma questão, e elas vêm para auxiliar no esclarecimento mais pleno dessas informações todas, para que todos vejam que não foi mágica, foi apenas o uso do bom senso, da inteligência, do acordo, do bom trabalho político realizado, especialmente por esse agrupamento e mais os nossos colegas dos Estados que acolheram essa decisão. Eu, como vocês, como esses colegas todos que aqui estão, todos nós aqui, eu sinto enorme orgulho por esse processo todo, sinto grande orgulho. E aqui, beirando aqui o nosso segundo ano de existência, eu acho que é mais um ano que nós temos que comemorar de decisões corretas, não perfeitas, obviamente, às vezes a gente olha para trás, podia ser melhor, podia, no próximo conselho que nós criarmos, faremos melhor um pouquinho. Colega Cristina, depois o colega John. Presidente Aroudo, colegas, presidentes e senhores conselheiros, nós estamos no final do exercício de 2013, e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que esse assunto é recorrente nesse plenário, pelo menos que eu tenha presenciado. Então, eu gostaria que, com muita vênia, com todo respeito, solicitar ao conselheiro ou ao presidente que faça isso através do seu conselheiro, que ainda não se sinta suficientemente esclarecido, a pedir vistas e a ser relator, porque não é possível que, ao final do exercício de 2013, ainda parem dúvidas sobre o que a nossa lei determina e sobre o que nós compactuamos pelo voto, se não de unanimidade da maioria deste plenário. Então, por uma questão de ordem, nós ainda estamos, presidente, no ponto 6.2. Eu pediria para a gente avançar, porque são 4 horas da tarde. Obrigado, presidente Cristina. Vamos atender a questão de ordem, de fato, para voltar à pauta original, mas, naturalmente, vamos garantir a palavra aqui dos três colegas já inscritos, colega John, depois o colega Raquelson, depois o colega Celso Evaristo. Então, por favor, John, pode ser assim, Cristina? Bom, eu acho que esse assunto levantado pelo conselheiro Arnaldo sobre a questão da prestação de contas foi bem encaminhado, eu acho que é a apresentação disso detalhadamente, me coloco à disposição, Roberto Simão, junto com o Arnaldo, de entender, decifrar bem esses números, porque a gente deve uma satisfação. É uma coisa normal, todo mundo já cansou de sentar em conta de bar e sempre parar a dúvida em alguma coisa. Ah, eu comi, tomei um refrigerante, o outro tomou duas garrafas de vinho e paguei a mesma conta. É uma coisa meio que parecida. Agora, já entrando no segundo ponto, que é a questão do compartilhamento, eu quero fazer uso dessa discussão e deste processo, desse assunto em si, como exemplo, ainda, que lá, inclusive na reunião passada, eu tinha, eu vinha sendo um dos críticos, fiz algumas apresentações de sugestões para que melhorasse o processo em relação, por exemplo, à legitimidade de discussão disso dentro, por exemplo, dos Estados, por meio de seus conselhos, dos plenários de KUF, a própria legalidade da questão em se tratar de uma matéria de convênio, não necessariamente ou não simplesmente de uma matéria de resolução, quer dizer, da plenária passada até agora, houve um avanço absolutamente muito positivo, da mesma forma que o Goiás, no Brasileirão, da primeira fase para a segunda fase, estando aí no G4, por exemplo. Então, eu acho que esse é um exemplo de que a gente está evoluindo, está evoluindo e não estamos evoluindo sozinho, às vezes com alguns puxões de orelhas, a crítica é fundamental, a crítica o tempo todo é fundamental e em cima dessas críticas, muitos outros colegas, por exemplo, em relação à matéria aqui apresentada e bastante evoluída, ela conseguiu, eu acho que ontem, inclusive, em relação à apresentação ao Colégio de Presidentes, ao Fórum de Presidentes, eu mesmo, inicialmente, trouxe por parte dos conselheiros de Goiás muito rechaço, muito rechaço, muita crítica e muito questionamento em relação a todo o processo, mas os três itens eminentes que eu, pessoalmente, havia colocado em relação à plenária passada, que é a questão do convênio, a questão de se ouvir os KUF, não é? e todo esse processo feito pela comissão com uma certa paridade em relação às representações, de fato, houve uma evolução e, assim, eu finalizo de que eu acho que isso talvez tenha sido o melhor exemplo em toda essa gestão nossa para que, quando isso acontece, por exemplo, essas dúvidas levantadas, até hoje nós levantamos a questão da carteirinha profissional, porque quando começou a fazer carteirinha profissional pelo CalBR, tudo isso, ou isso não poderia ter sido o mesmo exemplo, convênio, é emergencial, é emergencial, o CalBR tem condições de fazer, tá, mas faça o convênio, porque é daí que vai a legalidade, fico por aqui. Podemos discutir isso, tá, John? Agora, imagine se nós fôssemos fazer esses convênios, nós estaríamos padecendo nesse momento agora o que nós padecemos alguns meses atrás, até nós fecharmos esse convênio, hoje, nós ainda estaríamos devendo onde eu ia, era minha carteirinha, onde é que está a minha carteirinha, nós já superamos essa fase e tinha que ser assim, e a lei nos facultava isso, só que agora nós não queremos mais, quer dizer, não cabe ao CalBrasil fazer esse gerenciamento de carteirinha, cabe aos estados, então, se tem algum arquiteto reclamando hoje em dia, em Goiás, sobre carteirinha, tem que tratar com o CalGoiás, nós não fizemos convênio porque a lei nos facultava isso, e ainda nos facultaria hoje, porque nós não terminamos ainda o primeiro mandato, que é esse mandato de instalação, mas estamos antecipados no nosso cronograma, mas naturalmente poderemos discutir isso com mais profundidade, explicar isso melhor, tentar nivelar essa informação para nós termos todos o mesmo entendimento e enriquecido, pelo que as dúvidas nos proporcionam, refletir com mais profundidade e encontrar até mais elogios para nós mesmos aqui, porque, bom, eu estou em clima de Natal, naturalmente, a gente está mais alegre, o bom humor, não é? Eu estou com bom humor ultimamente, fim de ano, essa coisa toda, a Mirna me trouxe um bilhetinho aqui dizendo que é bom lembrar que nós somos aproximadamente 9% dos profissionais do nosso conselho antigo, acho que até menos pelo que se declara, porque eles declaram que são hoje um milhão e 500, então nós somos 107 mil, então vejam só, e com 107 mil e com esses recursos que diziam que nós não iríamos nos sustentar, estamos nos sustentando muito bem, obrigado, e se conseguirmos implantar uma fiscalização no rumo que nós tivermos, sempre idealizamos e com esse aparato todo funcionando encadeadamente com as contribuições dos estados, o MobArc de Minas, que está se integrando a esse sistema, a esse tronco central, tudo, poxa vida, nós vamos entrar o ano que vem já com muitos furos à frente e vamos terminar nosso mandato, eu tenho certeza, com muito orgulho, sabe, colega Raquel, são depois na sequência a colega Celso e em seguida voltamos ao nosso, a nossa pauta original. Presidente, você falou aí em orgulho duas vezes, na primeira e encerrou com orgulho e eu pedi a palavra justamente para reforçar isto, eu também tenho muito orgulho de ter contribuído com esse trabalho, eu vou levar isso para a minha história e não me arrependo de nenhum passo que eu dei com relação a essa construção. Agora, não obstante a fala de Evelise, falando de dois anos já e nós não entendemos ainda esse processo, bom, eu vejo, Evelise, que nesses dois anos de construção, eu vejo agora nessa planela de hoje materializado o nosso objetivo quando pensamos no foro de presidentes, quando nós somos conclamados a compartilhar essa gestão, hoje já se fala em governança, isto, assim, eu vejo como o amadurecimento de todo esse processo, queremos sim compartilhar, presidente, com a gestão do Calo BR, e do Calo BR, queremos compartilhar, esse foi o objetivo original do foro de presidentes, mas, assim, temos também consciência que temos por trás dos nossos conselhos, os conselheiros estaduais e todo um universo de profissionais, precisamos ter realmente conhecimento, clareza e entendimento do que estamos compartilhando, eu acho que a partir desse momento nós entramos no segundo processo da formação do Calo no país, pena que foi no segundo ano, por deceno, já no primeiro já, que é realmente reunir, os esforços e, de fato, compartilhar todo esse processo, acho que a palavra chave é essa, compartilhamento, e, por tabela, transparência e clareza do que estamos compartilhando, isso aí eu tenho certeza que, tanto o Calo BR como os Calo F estão predispostos a ter essa transparência, esse entendimento e essa colaboração. Eu falava há pouco tempo na reunião com relação à questão do que é que nós estamos, assim, entre aços, comprando, e até falava para a velha, essa preocupação que nós temos não é por busca, caça às bruxas, mas é para um entendimento claro do que está acontecendo, do que aconteceu e do que está por acontecer. Então, assim, Haroldo, eu reforço o orgulho que também tenho por esse processo todo e fico, assim, contente e feliz quando vejo eles amadurecendo, nesse sentido. Conto com o Calo BR nesse sentido. Muito obrigado, Raquel. Bom, então, para encerrar, vamos passar aqui, vamos fechar aqui com chave de ouro o colega Celso Evaristo. Bem, é uma colaboração com relação àquele período de 2011 e que me parece um elo perdido na história do Calo. Ela faz parte da história do Calo. Então, eram arquitetos, trabalharam 27 arquitetos, mas os representantes das cinco entidades, que trabalharam em 2011 com todo o denodo, com toda a honestidade, no sentido de realizar o que é hoje o nosso Calo. Então, o que nós temos, nós tínhamos na época uma comissão de finanças que controlava muito bem as finanças que vinham, que eram resultantes dos repasses do Conselho. Nós tínhamos todas as nossas decisões, eu acho que a gente pode recuperar, não é, Haroldo? Todas as nossas decisões eram feitas através de resoluções e elas foram todas escritas e arquivadas. Então, existe essa história que tem que ser recuperada, que tem que ser muito bem contada para a gente entender até o processo hoje. Nós estamos discutindo repasses do CREA como se fossem, assim, mágicas que tivessem acontecido e não houve nenhuma mágica. essa história, ela está escrita e precisa ser recuperada para nós para que a gente entenda bem a história do que foi o cal e do que é o cal, como o esforço dispendido para a construção e somado ao nosso esforço de hoje. Então, é fundamental que essa história seja. eu ouvi que essas informações foram negadas lá pelo CREA e Santa Catarina. Essas informações, elas estão na coordenação nacional das câmaras de arquitetura. Foi realizado um relatório final sobre essas atividades. Ele simplesmente foi arquivado, esse relatório foi arquivado e não veio a público. Eu também não sei por quê. Então, é o momento da gente fazer um esforço, esse esforço de entendimento dos recursos do CREA e fazer esse esforço do resgate histórico do que foi essa luta inicial, porque todos lutaram com muita, muita, muita ênfase e deram o seu sangue naquela época. Obrigado. Com certeza, você fechou com a chave de ouro mesmo e até essa, essa expressão elo perdido, feliz, porque, de fato, é um elo perdido que ficou, e não, e o que eu conheço, eu conheço, eu particularmente conheço, como você, como colega Luciano, colega Cristina e outros mais aqui, não vou nominar um por um, porque estava lá, eu participei também como representante de entidade e sei que houve, que havia coisas lá que poderia até ter nos poupado o trabalho nos primeiros dias e preparei um ambiente, como é que se diz assim, importante, com a presença de todos os conselheiros federais, todos os presidentes estaduais, a primeira reunião plenária, na primeira manhã, na primeira sessão, o espaço para a coordenação da CCARP, apresentar isso tudo, entregar esses documentos formalmente, um momento embaixo daquele tiroteio que nós estávamos, um momento festivo, solene, para recebermos aquela parte da história e tudo, e não só a parte de eleições e todas as dificuldades, o que demonstra o que não foi possível fazer, que devia ter sido feito naquele ano, por que não foi possível fazer, a ideia do CICAL, que já existia, desenvolvida pela colega Mirna, que também conosco participou de 2011, então, já a linha Vara, ali junto com alguns colegas, o Nonato, era do grupo, por exemplo, e a nós coube a coragem de acolher aquilo e fazer viver, então, quer dizer, preparamos um ambiente solene para isso e fomos informados, estava numa caixa lá, e até hoje. Então, eu peço, então, recuperando aqui, aproveitando esse pronunciamento do colega Celso Evaristo e aos aqui presentes, a colega Cristina Evelize, o colega Nonato, o Laércio, todos os que participaram, o Luciano Guimarães, o Anderson, como conselheiro federal, o Geraldine, que todos que participaram daquele período de 2011 tentem junto ao nosso antigo coordenador, que esses documentos sejam resgatados e, novamente, faremos aqui, então, uma sessão para receber esse material e até colocar à disposição dos nossos advogados, esses que estão tratando dos recursos de 2011, e da nossa auditoria para poder cruzar com as informações que recebemos dos creches sobre o que foi gasto nas eleições e pelos creches estaduais, de acordo com a orientação da Câmara Nacional, essa coisa toda. Então, aproveitando esse ensejo, é uma sugestão que eu deixo para todos os que participaram de 2011, que façam essa solicitação ao nosso antigo coordenador para que ele se empenhe em resgatar esses documentos e nos traga. O colega Luciano, acho que queria fazer alguma manifestação, o colega Ronaldo, e depois eu rogo para nós voltarmos para a pauta. Eu só queria acrescentar que não é só o esforço junto ao coordenador nacional das câmaras, mas a comissão, essa comissão de finanças, que juntou documentos que servem à nossa história. Então, vamos, eu sugiro e apoio a sua sugestão de fazer esse esforço coletivo no sentido de resgatar isso enquanto história mesmo do calmo. Isso. Colega Luciano, por favor. Presidente Haroldo, demais conselheiros e presidentes, eu pedi a palavra para realmente fazer das palavras do Evaristo as minhas também e me propor a solicitar e contribuir para o resgate desse documento. Esse trabalho de 2011 realmente ele não pode ficar como ele perdido. Na nossa lei tinha uma data que era determinante, fazer eleições 12 meses, um ano depois da promulgação da lei. E em um ano nós não só fizemos as eleições com sucesso, com grande participação, mas também colocou-se em funcionamento com o calo constituído, o SICAL, disponibilizando para todos os profissionais no Brasil continuidade no sistema. Então, isso é muito importante. Obrigado. colega Ronaldo. Só a tinta de informação, eu até tenho um certo constrangimento com relação a esses documentos extraviados, porque a solicitação foi feita através do presidente Arouto ao calo Santa Catarina para que o conselheiro estadual, à época, que era o coordenador da CCARC, fizesse a entrega desses documentos. No primeiro momento, no primeiro ofício, o presidente Arouto, eu tive uma conversa particular, onde ele entendeu até que tinha uma dificuldade muito grande digitalização que precisasse acontecer, mas esclarecido que deveriam ser entregues os documentos, as anotações, as atas, etc. disse que ia providenciar. Na segunda cobrança, ele encaminhou através de plenário que o calo Santa Catarina fizesse essa solicitação formal numa atitude estranha, porque o calo Santa Catarina solicitou um documento que deveria estar em poder do CREA, ou a solicitação talvez devesse vir através do calo BR, mas, enfim, assim foi feito, e, de fato, o CREA não localizou, e nós temos essa condição bastante constrangedora dos documentos extraviados e sem a possibilidade de saber o que aconteceu com esses documentos. Infelizmente, a informação que eu tenho a respeito dos documentos são essas, não são positivas. Bem, vamos retomar, então, o elo atual dessa história, e vamos retornar, então, aqui a palavra ao nosso colega Anderson, e são 4 e 20, vamos tentar agilizar, temos duas apresentações, não é, Anderson, e a conclusão, então, vamos tentar pedir para todos que vão fazer a apresentação, nos desculpando por esse desvio na organização da nossa reunião, mas vamos pedir que seja agilizado ao máximo o assunto, entendendo que o que aqui foi discutido também foi muito importante. eu convido os colegas que estão na ante-sala para retornar à nossa reunião, já que nós estamos retomando a pauta original. Anderson, por favor. Bem, sem maiores delongas, senhor presidente, eu gostaria de chamar o gerente da gerência técnica do CalBR, o Edson Mello, para fazer a apresentação acerca da política de governança, de gestão, da tecnologia e informação do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Agricultura e Urbanismo. Por favor, Edson. Boa tarde a todos. Bom, como foi falado já pelo conselheiro Anderson, um dos deveres que foram colocados para a comissão temporária foi justamente trazer à luz de como seria feita a governança e a gestão dos serviços compartilhados. Então, daí foi elaborado um documento que nós estamos propondo, que foi proposto como uma política de governança e de gestão da tecnologia e da informação do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Está disponível no Dropbox a versão que já passou pelas contribuições tanto da comissão gestora como também algumas contribuições do Fórum de Presidentes ontem. essa versão está disponível. Pode passar? Bom, como é que esse documento foi elaborado? Então, governança, principalmente de tecnologia da informação e governança corporativa, ele não é uma coisa nova, é um conceito já antigo e já existem documentos que nós podemos usar como referência. E principalmente porque somos órgãos públicos, somos autarquias, nós fomos buscar base em documentos da área pública. Então, nós já falamos em outras oportunidades que hoje o Tribunal de Contas da União vem dando uma atenção especial à governança principalmente na área de TI e para isso ele criou inclusive uma Secretaria de Fiscalização específica e o primeiro documento que ele fez sobre isso foi o Acórdão 1603 do TCU de 2008 esse documento a partir daí ele deu uma série de diretrizes sobre gestão de TI. Aqui só uma explicação rápida lembrando que o seguinte o Centro de Serviços Compartilhados ele vai tratar de uma série de serviços que serão compartilhados mas nesse momento o foco principal dos serviços a serem compartilhados é TI. Então por isso que esse documento ele vem bem carregado de uma linha voltada para a área de TI. Então além desse acórdão do TCU nós trabalhamos um modelo que ele é mundialmente conhecido ele é instituído por uma instituição também mundialmente conhecida que é a ISACA é um modelo que chama COBIT esse modelo ele está na sua quinta versão saiu agora em junho a quinta versão desse documento e esse documento também foi usado por nós como base para elaborar essa proposta e também usamos um modelo de governança e gestão do próprio TCU que tem a resolução 247 aportaria um 5.6 que são documentos do próprio tribunal de contas então a gente procurou usar procurou agregar esse documento o que tinha de bom tanto na área privada e na área internacional quanto também especificamente para a área pública pode passar bom esse documento essa política ele está estruturado em quatro partes então tem uma parte que é a parte de apresentação onde nós ali fazemos uma explicação dos conceitos que foram incorporados nesse documento então há alguns conceitos que são explicados nessa primeira parte uma segunda parte onde aí falamos específica a partir daí falamos especificamente nessas duas partes como que as coisas iriam funcionar que é a parte de governança e a parte de gestão e tem um anexo que traz aí o portfólio de serviços compartilhados pode passar bom só aqui um título de lembrete que a gente já falou também em outras oportunidades nós estamos trazendo para esse trabalho o conceito de governança além do conceito de gestão quer dizer o conceito de gestão é no ponto de vista da execução e a governança é justamente no ponto de vista de quem toma as decisões e como elas são tomadas e como elas devem ser encaminhadas então geralmente a gente tem a governança corporativa que trata de todos os assuntos essa governança corporativa ela dá linhas para a governança de TI e aí essa governança de TI trata então de dar linhas para o gerenciamento de TI não vamos falar aqui de uma governança corporativa especificamente porque nós estamos falando de um centro de serviço compartilhado de organizações diferentes então a governança corporativa teríamos que trabalhar também o conceito de uma unidade corporativa então mas já no conceito do centro de serviço compartilhado nós conseguimos trazer o conceito de governança de TI então aí tem uma primeira parte onde tratamos desse especificamente quem toma as decisões quem é que tem quem é que toma as decisões e como toma e a partir daí nós temos o gerenciamento pode passar nós já apresentamos esse slide também que ele tenta fazer dar uma visão geral desse modelo onde nós temos o centro de serviço compartilhado como um todo e nós temos a governança sendo feita pelos entes institucionais que já foi explicado aqui o conceito do CalBR e os CalFs e a comissão de governança e a gestão sendo feita por uma unidade gestora do centro de serviço compartilhado que nessa proposta seria a gerencia técnica do CalBR então essa governança ela sempre seria exercida por meio de documentos e distribuindo documentos pode ser o PDTI pode ser o documento da RIA que traz políticas e a gestão então desse centro de serviço compartilhado aí ela a partir daí faz a gestão dos sistemas do 0800 e outros serviços ok pode passar lembrando que então assim o conceito de governança é um conceito que vai além do conceito de planejamento então assim o conceito ele justamente busca definir quem toma as decisões e porque toma as decisões e como toma as decisões no caso desse documento há objetivos que esse documento busca trazer para a governança e eu queria ir direto ao resumo desses quatro objetivos que um é buscar a sustentabilidade ou seja os benefícios institucionais para a sociedade de acordo com essa governança transparência e controle ou seja deixar isso tudo bem claro o estabelecimento de diretrizes é um objetivo desse documento e a definição justamente de papéis e responsabilidades pode passar e tem também princípios que se buscam nesse documento e aí no que diz respeito a governança de TI é principalmente não deixar que a TI seja só TI TI por ela mesma então a TI tem que atender a objetivos a missões organizacionais e não ficar ensimesmada então um dos primeiros é que haja um dos princípios é que tem que haver alinhamento dos planos de ação ou seja o plano de ação de tecnologia ele tem que estar alinhado a um plano de ação maior a um planejamento maior a uma governança maior ele tem que estar buscando a a a otimização de processo de trabalho a formalização de diretrizes identificar e gerir riscos produzir e disseminar e preservar o conhecimento estar em conformidade com as disposições legais e definir responsabilidades por decisões e ações então isso tudo é vamos dizer assim nós falamos dos objetivos e aqui são os princípios que estão balizados nessa proposta pode passar então assim isso é governança bom definido as coisas vem a gestão e a gestão ela tem que principalmente buscar eficiência eficácia e efetividade ou seja eu tenho que fazer com os recursos de maneira eficiente eu tenho que com esses recursos atingir as metas e objetivos com eficácia e acima de tudo ser efetivo como aquela brincadeira não adianta uma ponte que liga nada a lugar nenhum com todas as contas aprovadas se realmente ela não serve para ser uma ponte então a gestão ela justamente vem ao encontro de precisamos fazer tudo da melhor maneira de acordo com o que foi definido pela governança então é por isso que nós separamos aqui quem faz a governança de quem faz a gestão nesse documento pode passar bom nós incorporamos uma série de foram propostos uma série de conceitos nesse documento mas dada a hora eu queria chamar a atenção especificamente a alguns conceitos e o primeiro deles que eu gostaria de chamar é o conceito de portfólio de serviços ou seja no final desse documento nós temos lá uma tabela onde tem todos os serviços que são compartilhados o portfólio de serviços para que? para que fique ali claro o que que um dia poderá ser uma ampliação de portfólio de serviços ou não queremos aumentar um serviço bom está no portfólio de serviços não não está então tem um rito processual ah não está no portfólio de serviços é mais é um desenvolvimento uma melhoria bom então tem um outro rito então o portfólio de serviços é principalmente porque cada serviço agregado traz decisões repercussões orçamentárias e por aí vai e o outro conceito que a gente traz para cá são justamente do quem toma as decisões e quem faz o que e para isso é usado a expressão de unidade ou seja nós temos a unidade gestora a unidade gestora de processo unidade de referência local e esse conceito faz com que cada um dos participantes tenha um papel bem definido então nós temos aí a unidade gestora do centro de serviços compartilhados nós temos a unidade gestora de processo aqui no que diz respeito a conceito também é importante que a gente está separando o processo de trabalho da solução de TI processo de trabalho é aquilo que foi automatizado ou foi melhorado de alguma forma pela TI e que tem alguém que define as regras daquilo a solução de TI é que vai cumprir esse processo então tem alguém que a gente está chamando de unidade gestora de processo que é aquele responsável por definir as regras olha isso tem que funcionar assim e a TI vai prover a solução de TI então com isso a gente deixa os papéis bem definidos porque a TI por vezes ela tende a buscar a solução mas nem sempre essa solução é a melhor ou está dentro de uma regra de negócio então aqui tem cada um a sua responsabilidade também definida pode passar e também um conceito que é interessante que a gente traz também que é a unidade de referência local ou seja dentro do KUF nós temos uma referência técnica do centro de serviço compartilhado então os KUFs tem a sua presença decisória deliberativa lá na comissão de governança e lá por meio da governança mas também tem o seu papel dentro da gestão e não só da gestão do ponto de vista organizacional mas também uma gestão técnica uma possibilidade de uma participação técnica no processo de decisão pode passar então vou passar um pouco rápido aqui tem conceitos incorporados mas são mais conceitos de TI eu acho que eu não preciso tomar os senhores com esses conceitos pode passar pode passar bom então quem são colocados aqui como os atores da governança então nós temos quatro atores quando estivermos falando de governança nós temos os entes institucionais do compartilhamento ou seja os KUFs e o KBR então tem os seus papéis aqui definidos nós temos aqui a comissão de governança do centro de serviço compartilhado que também tem o seu papel e as suas responsabilidades aí nós temos participando do processo de governança até para poder prestar contas e relatórios e subsidiar nas decisões a unidade gestora do centro de serviço compartilhado ou seja nós temos o centro de serviço compartilhado alguém vai cuidar da gestão disso então no caso dessa proposta a unidade gestora é a gerência técnica do KUBR e as unidades gestoras de processo ou seja as unidades gestoras de processo são justamente aqueles que tem que definir as regras ou seja para determinado processo eu poderia ter uma unidade que definiria como é que a área de TI tem que responder por isso ok então esses são os atores aqui eu chamo a atenção as atribuições de dois desses atores na governança então os entes institucionais tudo aquilo que necessita de aprovação de decisão então principalmente com grandes impactos vão para os entes institucionais do compartilhamento que compete analisar e aprovar propostas de políticas diretrizes objetivos e estratégias de TI do centro de serviço compartilhado cal encaminhadas pela comissão de governança e aprovar propostas de plano diretor de tecnologia da informação e indicadores de desempenho e de TI encaminhados ou seja as decisões quanto a políticas diretrizes e as decisões quanto a planejamento e o que se espera como resultado estão com os entes institucionais pode passar no que diz respeito a comissão de governança ou seja nós vamos respeitando instâncias então nem tudo precisa passar o tempo todo por todas as decisões então aí vem a comissão de governança com a atribuição de tomar algumas decisões então coordenar a formulação de propostas de políticas diretrizes objetivos estratégias de TI de natureza corporativa e compartilhada ou seja eu vou tratar o que é macro coordenar a elaboração dos planos e a definição dos indicadores de desempenho dos serviços compartilhados de TI bem como a implantação das ações planejadas e a mensuração dos resultados avaliar deliberar e encaminhar para apreciação dos entes as demandas quanto a sua inclusão no portfólio de serviços compartilhados ou seja cada sempre que precisar ampliar serviço tem que ir para os entes institucionais e também para definição de prioridades então a gente uma das coisas que por vezes é enfrentada é qual é a prioridade qual é quem deverá ser atendido avaliar e propor a alocação dos recursos orçamentários destinados aos serviços compartilhados bem como alterações posteriores que provoquem impacto significativo sobre a alocação inicial e encaminhar para aprovação dos entes pode passar analisar manifestar esse respeito e encaminhar aos entes para aprovação priorização das demandas que tratem de ampliação das soluções de TI de natureza corporativa assim como demandas de manutenção com impacto significativo aqui a gente faz uma a gente escala então assim se está no plano se está coberto por um contrato então as áreas técnicas podem resolver tudo bem mas tem um conflito está mudando o plano a coisa está isso não está previsto em um determinado contrato então isso vai para uma comissão de governança e por aí vai e submeter periodicamente aqui é principalmente a parte de avaliação então a comissão de governança ela subsidia os entes os tomadores de decisão sobre como que as coisas estão indo se estão indo bem se não estão indo bem então tem submeter periodicamente ausentes com as propostas de melhorias e ajustes julgados necessários informações consolidadas sobre a situação da governança da gestão e do uso dos serviços compartilhados de TI em especial sobre como vai a execução dos planos a evolução dos indicadores o tratamento dos riscos a capacidade e a disponibilidade os resultados de auditoria que se submeterem às unidades do CAL então a comissão de governança ela faz justamente toma decisões intermediárias subsidia decisões maiores e também faz o monitoramento e avaliação e encaminha para os institucionais ok pode passar a parte então de gestão a parte de gestão ela é um pouco maior porque tem um pouco número maior de participantes pode passar então dentro da parte de gestão são tratados todos esses assuntos ou seja o que são quais são as soluções de tecnologia e informação do centro de serviço compartilhado então dentro do viés da gestão o que a comissão de governança atua o que a unidade gestora de processo aquela que eu falei a dona da bola do processo qual é o papel dela qual é o papel da unidade gestora do centro de serviço compartilhado qual é o papel das unidades provedoras de solução aqui tem a unidade que mantém o serviço no ar é aquela que está fazendo a coisa funcional dia a dia então essa é a unidade provedora do serviço qual é a responsabilidade dela a unidade de referência que é a unidade do cauef que a gente vai falar um pouquinho aqui como que vão ser feitas a gestão de demandas de evolução e de manutenção ou seja como é que essa coisa vai tem vários interesses como é que vai ser a gestão dessas demandas a gestão dos fornecedores e contratos como é que nós vamos fazer a gestão dos fornecedores e contratos treinamentos capacitações e disposições finais pode passar bom aqui eu chamo atenção que eu acho que é o grande interesse desse fórum que é o papel da unidade de referência local ou seja aqui nós propomos que fazendo parte do processo de gestão do centro de serviço compartilhado cada KUF tem uma unidade de referência que no documento diz que pode ser um servidor ou uma própria unidade essa unidade ela teria que ser formalmente indicada então essa unidade ela compete a ela uma série de questões como propor desenvolvimento de evolução coordenar as demandas do KUF um clamor já antigo do fórum de presidentes que é coordenar a gestão de acesso e permissões ou seja quem acessa o que no CICAL no GEL no implanta que hoje essa gestão está com o KUBR e uma série de apoios técnicos que ela pode fazer e lá no final custodiar a política de segurança da informação ou seja aquilo que você pode você tem que ter de segurança da informação lá no seu KUF para não impactar todo o sistema ok pode passar a gestão das demandas também estão previstas aí então como que como que é pedido uma manutenção como que é solicitado uma evolução e como que é solicitado uma ampliação de serviço basicamente aqui o seguinte se é um pedido de manutenção ou um pedido de evolução que esteja no âmbito de solução técnica a área de referência local do KUF com a unidade gestora do centro de serviço compartilhado que é a gerência técnica resolve coloca no ar e avança se tem um conflito de interesse ou seja isso vai contra uma regra biopolítica nossa em curso ou isso aqui atende somente a esse KUF não é prioridade agora mas o KUF insiste então isso sobe para ou seja se tem uma decisão que envolva interesses outros interesses aí vai para comissão de governança para decisão e agora solicitação de ampliação de serviço ou seja aquilo que vai impactar custo sempre vai para comissão de governança então esses pedidos eles vão ser sempre encaminhados pelo KUF e para isso pode passar pode passar para isso nós estamos colocando nós estamos na fase de testes e consolidação no âmbito da gerência técnica do KUBR de uma solução muito parecida com o que a gente já usa no SICAL que é um gerenciador de demandas ou seja é uma forma de que cada solicitação do estado ela vai poder ser encaminhada por meio desse gerenciador de demandas então a gente vai poder saber sempre e a comissão de governança e qualquer ente institucional vai poder saber onde está cada pedido como é que está se tem muita gente pedindo se não tem se tem algum pedido parado e qual foi o encaminhamento dado a esse pedido então essa solução é a solução pela internet então lá do KUF vai poder ser acessado e na hora que ele demandar eu vou saber essa informação aqui e também todas as demandas que nós vamos pedir para os fornecedores também são feitas de maneira por esse sistema de demandas pode passar bom eu vou pedir para o Zé Mauro para abrir o outro documento porque a tabela de valores ela ficou muito desconfigurada na apresentação você só abre o manual para mim por favor o que chama manual CSC em cima aí manual você vai lá para a última folha por favor bom esse é o documento na íntegra pode sobe um pouco sobe 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 mais mais bom então nós temos aqui o chamado portfólio de serviços compartilhados então aqui estão detalhados todos os serviços qual é o serviço qual é o fornecedor qual é o recurso envolvido se é a tecnologia se é outro recurso opa aí está bom e aqui o custo mensal então nós temos temos a disponibilização e manutenção e evolução do SICAL que tem os seus três tópicos de contrato todos esses contratos foram apresentados à comissão de governança então a parte de manutenção corretiva que é o SLA 24 por 7 a parte de evolução que é por ponto de função e a parte do técnico residente que são esses valores aqui lembrando como a gente já explicou a parte de ponto de função é só se se for usado pode passar a disponibilização não, não é só só ler a disponibilização e manutenção e evolução e licenças dos sistemas administrativos contábeis que é a implanta então esses são os serviços e esses são os custos mensais pode passar pode subir um pouquinho a disponibilização do data center então são esses os servidores que estão disponíveis são esses servidores são esses serviços e esses são os valores mensais pode subir essa é a parte da gestão ou seja aqui já entramos com o serviço é gestão feita pelo CalBR e aqui a despesa é a despesa com pessoal esse é o valor mensal pode subir aqui a parte de operação então esses são os servidores envolvidos só esclarecendo mais uma vez não há ampliação de quadro são os mesmos servidores que aí estão definidos de acordo com o quadro do concurso e esses são os salários aqui esses valores já incluem todos os encargos já estão devidamente colocados aqui foi incluído a parte de reuniões aqui tem a previsão de quatro reuniões anuais ordinárias dois valores aqui a gente está colocando como valor mensal mas na verdade foi só para efeito de demonstração as reuniões da comissão a gente estimou mais ou menos em 30 mil cada reunião colocando passagem diária espaço a ser locado aqui é um valor estimativo que também é um valor a ser usado quando necessário então daria 120 mil reais em torno de 10 mil reais por mês então é um valor estimativo e também a parte de treinamento capacitação que hoje é feita pelo CalBR e incluída principalmente em 2014 onde nós vamos ter uma troca de quadros e uma necessidade muito grande de treinamento e por último por solicitação da própria comissão de governança foi reestabelecida a questão do 0800 e calcente que está incluído aqui o seu valor mensal dando um total estimado de 499.724,75 sendo que o valor a ser rateado é 409.742,36 lembrando aos membros da comissão de governança que essa alteração no valor do que a gente tratou lá em Curitiba é justamente pela inclusão do valor do Calcenter e 0800 essa é a única diferença dos valores que foram apresentados em Curitiba sendo que o valor custeado pelo CalBR é de 89.982,39 por mês então esses são os valores então assim em linhas gerais eu retorno a palavra ao conselheiro antes em linhas gerais essa é uma apresentação a visão bem diagonal do documento que está disponibilizado para a discussão fico à disposição obrigado obrigado Edson antes de prosseguir eu queria citar eu queria informar os colegas que essa apresentação foi feita ontem para os presidentes estaduais e esse material foi distribuído ontem para os presidentes estaduais hoje está sendo apresentado para os conselheiros naturalmente na presença dos presidentes também e vai ser imediatamente distribuído também para os conselheiros para poderem esmiuçar mais apreciar mais a questão para informação no momento de a gente fazer a discussão efetiva do assunto temos inscritos os colegas Napoleão e Cláudia Pires então pela ordem eu vou passar a palavra primeiro ao Napoleão e na sequência para a Cláudia é só a questão está no drop box isso? não né? já está agora agora já está isso colega Napoleão bom minha preocupação presidente é a respeito desse processo de compartilhamento em relação a gestão né por quê? porque na verdade nós não podemos entender os KUF e o KUBR como uma grande corporação unitária nós somos instâncias estruturas que tem uma certa autonomia né uma certa autonomia uma certa independência cada conselho tem a autonomia de ação dentro das suas prerrogativas legais na sua unidade federativa né e tem funções definidas que não estabelecem digamos assim uma relação hierárquica né de dependência de subalternidade ao KUF ao KUBR desculpa né então tem que ficar muito claro que cada conselho é responsável por sua ação por sua presença na sociedade não é e pela sua gestão então está se propondo um sistema compartilhado operacional não é eficiente porém é necessário que todos os conselhos a meu entendimento estejam representados digamos assim num comitê gestor né no órgão que vai realmente gerir né esse processo todo é preciso que todos estejam presentes e atuantes não pode haver uma delegação digamos assim de um conselho para outro conselho né estabelecer as decisões é preciso que essas decisões sejam tomadas pelos 27 entes federativos não é e é preciso que as demandas específicas desses entes federativos estejam atendidas por este sistema senão eles terão que ter sistemas complementares e de certa forma isso não nos interessa então eu queria colocar isso aí no sentido de colocar essa questão que eu entendo que tem um componente político né é preciso que a gente não estabeleça uma heteronomia ah o meu conselho agora deixa lá que o pessoal vai resolver a decisão é preciso que essa autonomia seja garantida né e seja digamos assim assumida por todos os conselhos estaduais né então qualquer mudança qualquer alteração qualquer contribuição ela tem que partir digamos assim de um certo consenso ela não pode ser estabelecida a partir de uma decisão de maioria não é porque cada conselho tem autonomia e responsabilidade também sobre os seus atos ações e compromissos então é preciso que haja sempre haja sempre um sentido de de consenso nas decisões nos encaminhamentos né e no planejamento principalmente né porque não se trata aqui de dizer para onde vai qual o rumo que vai o CalBR o CalBR tem um projeto né está discutindo mas cada qual individualmente né dentro das suas circunstâncias federativas históricas tem também seus objetivos específicos suas especificidades né essa é a diferença essa alteridade tem que ser reconhecida agora cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade e a sua decisão autonomamente é isso que eu tinha para colocar é isso mesmo e esse plenário aqui ele tem essa destinação também né eu não sei se o Anderson quer acrescentar alguma coisa é um rápido é só para tranquilizar o conselheiro Napoleão que é exatamente sobre esse pensamento que está sendo organizado esse modelo de gestão compartilhada que como eu disse no início aqui da nossa conversa de fato um desafio por essas características aí colocado pelo Napoleão né de autonomia administrativa financeira e já lembrada por mim aqui no início da nossa da nossa fala é esse de fato é o desafio construir um modelo de gestão compartilhada onde a gente consiga que todos assumam as suas responsabilidades né assim como demonstra a legislação que nos criou e estamos muito perto disso este modelo parece nos atender né e certamente ele poderá evoluir na medida em que estão nele o que nós chamamos de entes né institucionais que a cada qual a cada um né será dado o devido tratamento com toda a atribuição né com toda a atribuição que cada um tem que ter bem vamos lá o gerente Edson estava me lembrando aqui que como esse documento evoluiu de ontem para hoje né com a contribuição dos presidentes estaduais nós vamos reencaminhar também para os presidentes como a versão dessa plenária ampliada tá bem aí os colegas quando receberem substituam o anterior para que todos conselheiros e presidentes se referenciem no mesmo documento né eu estou preocupado com o tempo aqui Anderson nós temos você me disse duas apresentações ainda vamos a elas então é a apresentação que vem agora é um relatório de um diagnóstico que nós pedimos para fazer através da consultoria da empresa Cinetics né da nossa área de TI né e é um relatório bastante interessante porque apontam as necessidades de evolução que a gente efetivamente precisa nesta área e que será muito importante para a gestão né essa gestão compartilhada a partir da comissão que vai assumir essa gestão daqui para frente por favor eu vou reiterar o pedido viu na medida que não prejudique sua apresentação e o bom entendimento para tentar acelerar aí o possível sem prejuízo naturalmente do do conteúdo né eu vou tentar encerrar boa tarde a todos a gente vai então tem que ser mais perto eu vou fazer um resumo aqui das nossas conclusões sobre esse plano de TI por favor pode passar eu posso passar aqui também deixa eu ver se não está indo o meu passa aí ok esse esse desenho talvez alguns de vocês conheçam não foi feito por nós tá foi justamente feito quando o CAL estava se formando né e entendendo que tipos de sistemas que seriam necessários tá andando sozinho é entendendo que sistemas seriam necessários para que pudesse abrigar aí 100 mil filiados rapidamente tomar controle e e tudo mais né o que que foi feito então né foi-se ao mercado o CAL foi ao mercado e e buscar fornecedores que tivessem soluções para ajudar a a a a implantar cada um desses sistemas cada um cada um desses controles e aí aparecem os nomes em volta dessa figura da daquelas empresas que foram escolhidas então na parte administrativa foi um software chamado implanta o data center foi a OAK né a partir de documentos uma ferramenta chamada SOFIA parte de GELD inteligência geográfica essa solução ArqGIS e a principal solução o CICAL em si né que administra filiados né o conselho em si as operações uma empresa chamada Tecnotec que tinha um produto chamado Adapt Miner tá então isso foi implementado rapidamente né vocês tinham prazos curtos para poder fazer isso né e a primeira conclusão que o nosso trabalho teve foi verificar que essa estratégia foi adequada ou seja considerando aquele momento o tempo né e a digamos a requisitos específicos essa estratégia se mostrou adequada e justamente agora em torno de dois anos depois tá na hora né de revisá-la né tá na hora de entrar em detalhes e verificar o que pode ser melhorado em relação a isso então esse é o contexto em que o nosso projeto começou tá o que que a gente fez né a gente fez primeiro um diagnóstico tá um diagnóstico que a gente chamou de preliminar esse diagnóstico foi feito conversando com o pessoal do próprio CalBR e no caso do do Cical foi feito um conference call com a empresa Tecnotec tá pra entender um pouquinho mais sobre esse sistema esse diagnóstico trouxe uma conclusão que foi apresentada discutida tá e e e e o que a gente fez em seguida foi visitar fisicamente foi fazer reuniões mais profundas com mais detalhes com esses fornecedores mais críticos Tecnotec e e e e e e e saímos com um produto final que parcialmente vai ser apresentado hoje que são recomendações e um plano de ação tá então quando a gente fez o diagnóstico preliminar apareceram cinco grandes pontos importantes de serem tratados tá o primeiro dele dizer a respeito a própria organização de TI do 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 de 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 várias empresas fornecendo soluções nossa primeira conclusão é que a organização de TI precisava ser reforçada então esse foi um dos pontos importantes o segundo é que o principal sistema chamado de CICAL que administra os filiados ele foi implementado rapidamente tá e imediatamente o CAL começou a definir resoluções mudanças ideias inovações e tudo isso teve impacto imediato sobre esse sistema você tinha que ir lá e mudar o sistema rapidamente pra que ele pudesse atender aquela aquela resolução ou mudança qual foi a nossa observação aí justamente isso foi feito quase que ponto a ponto surgiu uma ideia vai lá e faz encomenda surgiu uma nova resolução vai lá e faz ou seja não houve em nenhum momento não houve tempo pra isso até aquele instante um plano de evolução outra coisa que é importante vocês entenderem é que quando vocês pedem uma evolução mesmo que ela seja muito boa e muito crítica ela conflita com outras coisas que estão sendo feitas com os recursos e até tecnicamente com o sistema tem coisas que são fáceis de ser implementadas tem coisas que são complicadas então eu posso decidir porque uma resolução tem que entrar em 5 dias mas o sistema precisa de 2 meses pra colocar aquilo no ar coisas desse tipo então um plano um plano evolutivo desse sistema era muito importante depois a gente olhou o sistema IGEL a inteligência geográfica uma solução interessante mas como ela está sendo espalhada por todo o país o que a gente recomendou o que a gente percebeu é que faltava o que a gente chama de um plano pra popular dados nesse sistema ou seja cada prefeitura cada cidade cada local tem dados específicos e também que como é uma ferramenta sofisticada ela não é de um uso tão imediato por qualquer pessoa então que houvesse um plano mais forte além do treinamento que está sendo dado mas de boas práticas de uso dessa ferramenta que pode trazer aí um resultado bastante interessante depois tem algumas questões de infraestrutura tecnológica ligadas mais a você garantir segurança desempenho continuidade ninguém quer que o sistema caia ninguém quer que tenha ameaças coisas desse tipo e também um tema que uma coisa que cresceu bastante nos últimos tempos o atendimento de chamados e de filiados quanto mais recurso você dá para as pessoas mais elas chamam tem dúvidas tem digamos tem ideias e além disso coisas que como o facebook que talvez há dois anos atrás fosse algo simples hoje evoluiu muito nesses dois anos o uso do facebook então por exemplo vocês tem uma página hoje no facebook exige um pouco mais de governança de cuidado com o que acontece nessa página então processos como esse ideias como essas precisavam ser implantadas então esse diagnóstico preliminar torcício ele foi discutido com Arouldo com outras pessoas e a gente partiu então para uma avaliação um pouco mais detalhada sobre aqueles sistemas então o que a gente fez a gente foi lá na Tecnotec em Natal visitou a OAK aqui chamou aquela empresa Notorium da inteligência geográfica e entendeu um pouco melhor o que eles planejavam fazer para o bom uso desse sistema pelo CAL entendeu um pouquinho outras iniciativas que a gerência técnica do CAL-BR já estava já estava pensando executando pensamos em projetos para os próximos dois anos discutimos um pouco a organização de TI atual e desenhamos vocês vão ver um pouco disso uma nova organização começamos a pensar em coisas como padronização tecnológica de software de contratos de TI ou seja a medida que você vai crescendo que os volumes vão aumentando você tem computadores em todos os lugares as pessoas compartilhando software a padronização é uma coisa que não só é uma boa prática do ponto de vista de desempenho como também é uma boa prática do ponto de vista financeiro que você ganha escala para poder fazer negociações e discutimos e fizemos algumas recomendações sobre a governança de TI do CAL-BR que em parte já está andando com propostas como essa do centro de serviços compartilhados da comissão de governança e tudo mais aqui eu apenas para vocês saberem que existe um relatório mais completo do que eu vou apresentar aqui que já foi discutido tecnicamente e que contém uma série de informações detalhadas sobre tudo que a gente vai apresentar o que eu fiz aqui foi escolher alguns elementos desse relatório para facilitar o entendimento do grupo então uma conclusão importante olhando aqueles componentes que vocês viram no nosso segundo slide quando o CAL saiu em campo para buscar fornecedores que tivessem soluções como é que isso está hoje então olhando a OAK que é o data center e a inteligência geográfica ok sempre tem algumas melhorias para fazer mas estamos ok não temos nada crítico aí o sistema em planta que cuida mais da parte administrativa contábil orçamento coisas desse tipo ele não apresenta questões críticas mas é um sistema que merece ser reavaliado daqui a algum tempo ele tem algumas funcionalidades ou não tem algumas funcionalidades que hoje o mercado apresenta em soluções da mesma ordem do mesmo custo como eu falei não é crítico não é algo que exija nenhuma ação imediata mas vale a pena ter isso num momento mais adequado digamos em que o CAL possa tratar isso de uma forma prioritária o SOFIA que é aquela parte de gestão de documentos e tudo mais ele na prática ainda não está em um uso ainda muito amplo então vale a pena olhar outras ferramentas do mercado porque vocês tem um tipo de atividade onde tem muito documento e onde tem muito interesse em você digitalizar coisas publicar compartilhar tem ferramentas muito boas no mercado para isso vale a pena investir um pouco mais e o Tecnotec que na verdade foi o grande fornecedor dessa história nos últimos dois anos com o SICAL está na hora de rever o contrato a gente já vai falar um pouquinho sobre isso o contrato feito digamos da forma como teve que ser feito quando foi iniciado o processo foi um contrato que atendeu durante um certo tempo ele previa que iam ser pedidas melhorias o tempo todo isso aconteceu vamos imaginar que agora você tem uma curva um pouco mais estável de mudanças então considerando esses serviços considerando que esse sistema é muito crítico e tem que ter mais conhecimento sobre ele dentro de casa não posso depender só de alguém de fora porque vocês já agregaram muita inteligência a esse sistema com todas essas resoluções etc então tem que estar na hora de rever o contrato e colocá-lo num cenário mais adequado ao que é o CAO hoje esse cenário incluir isso e incluir a gente mitigar eventuais riscos de depender muito de uma única empresa daquelas pessoas que trabalham naquela empresa para manter um sistema importante como esse funcionar ok muito bem então a gente analisou o caso tecnotecical com um pouquinho mais de detalhe e o que a gente concluiu quando saiu da visita a tecnotec que foi uma visita de dois dias inteiros foi justamente rever o contrato atual para refletir requerimentos de serviços e de evolução por exemplo agora eu vou ter uma gestão de demandas como o Edson falou um pouco mais sofisticada eu vou priorizar coisas eu vou aprovar investimentos e tem que estar melhor refletido na forma de relacionamento com que esse fornecedor vai fazer o papel de implantar essas soluções eu quero transferir mais conhecimento para dentro de casa então por exemplo treinar os usuários do CalBR nas funcionalidades disponíveis desse sistema para começar a reduzir chamados são muitos chamados de dúvidas sobre o sistema e melhorar a utilização dessas funcionalidades o sistema aparentemente pode fazer até um pouco mais do que ele está fazendo as pessoas precisam ser treinadas elas entrarem no meio do caminho o processo de gestão das demandas de vocês incluindo resoluções tem que ser muito mais sofisticado daqui para frente tem que entender que cada pedido tem impacto sobre o sistema além de custo tem riscos técnicos então é por isso que ideias de uma comissão de aprovação comissão de priorização elas são importantes e finalmente entre CalBR Tecnotec e o AK que é o data center onde o software da Tecnotec roda nós propusemos também uma 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 redistribuição de papéis entre essas esses três componentes para que o resultado seja melhor para que melhores práticas de controle e evolução de sistemas possam ser aplicadas isso diz coisas como por exemplo é o data center quem garante que aquilo que ele vai botar no ar realmente está rodando bem hoje por exemplo quem faz isso é a própria Tecnotec então a boa prática é que o terceiro que vai ser responsável por aquela operação realmente confirme que nas suas máquinas aquilo está funcionando de acordo exemplos como esse em relação a melhores práticas bem como o CICAL é um sistema crítico foi pedido para a gente e a gente também se propôs a avaliar o que seriam as alternativas eu tive que fazer isso dois anos atrás mas se eu não quiser ficar dessa maneira o que eu posso fazer o que é um sistema crítico por exemplo se esse sistema esse sistema ele é a sua operação do CAL ou seja sem ele não existe essa interrelação do filiado com o CAL hoje na maneira como os processos estão construídos você não opera o dia a dia a RT sem esse sistema a criticidade está nisso o implanta é crítico na medida que você tem que fechar o mês a contabilidade mas você convive um dia aí com um problema esse não esse não pode parar tá ok então dada essa criticidade foi interessante avaliar que alternativas eu teria dado o cenário que a gente tem hoje né então a primeira alternativa é a seguinte invista nessa parceria revise o contrato né para ele ficar melhor para o CAL né divida papéis né responsabilidades né melhora esse suporte mas ou seja ajude a Tecnotec a ajudar mais o CAL ou seja invista um pouco mais nesse relacionamento né na interação no controle na digamos assim na maturidade desse processo então é ficar do jeito que está melhorando o serviço né essa é a primeira alternativa a segunda é o seguinte olha eu aqui no CAL hoje já tenho muito mais conhecimento sobre o sistema eu agreguei uma série de ideias por que que eu não compro esse sistema né compro esse sistema e internalizo a evolução dele deixo de depender dessa empresa né ou dependo muito menos né e a partir daí evoluo esse sistema no meu ritmo com os meus recursos com as minhas prioridades a terceira solução é desenvolver um outro sistema né esse que vai nascer com a cara do 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 desde o primeiro momento né provavelmente vai envolver terceiros nisso também e o que é importante é que qualquer decisão de desenvolver o próprio sistema tem que se pensar em dois ou três anos portanto é uma combinação de soluções aqui tá então esse esse é um esse é um ponto importante seja qual for a decisão o atual sistema que está a primeira linha em vermelho aí permanece em produção durante um tempo significativo pelo menos um ano e meio tá daí a recomendação de melhorar esse contrato de relacionamento aí fornecedor cliente tecnotec e cal tá a internalização do 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 cical vai exigir uma equipe experiente interna pessoas têm que ser contratadas e e treinadas né pra reter a a inteligência e de qualquer maneira vocês vão precisar de elementos externos como uma fábrica de software pra ajudar na programação na manutenção e na evolução né estão entendendo que hoje é o cal tá investindo no item 1 nesse momento e analisando a possibilidade do item 2 ok bem esse slide mostra rapidamente como que se organiza uma área de de TI de de uma empresa ou de uma ou de uma ou de uma ou de uma organização que tem aí vários sistemas tem filiais ou tem afiliados coisas desse tipo ou seja tem uma série aí de de competências né tem uma série de assuntos que precisam ser tratados o que chama atenção pra nós nesse slide primeiro que existe um comitê estratégico de TI é o que a gente poderia traduzir como uma comissão de governança por exemplo que vocês estão falando ou seja toda a área de TI que atende um grupo grande de pessoas né e de organizações ela tem um comitê estratégico que representa adequadamente esse universo que ela serve ok então isso já faz parte da literatura né técnica de TI e tem que ter todas essas essas competências de planejamento e controle de relacionamento de segurança e riscos sabe fazer projetos e sabe tocar operações com observação que hoje em dia cada vez mais a caixinha operações é terceirizada como é o caso da OAK com o data center de vocês então isso aqui esse slide não vou entrar em detalhes técnicos é só para mostrar para vocês que quando você tem uma organização disseminada de forma geográfica ou seja com vários locais mesmo que você tenha uma TI mais centralizada sempre tem alguma atividade local também de TI tá então o que está em amarelo aí são itens que de um jeito ou de outro né aqui no caso o KUF aqui compartilharia de qualquer maneira com o KUBR tá com mais ou menos ênfase com mais ou menos gente tá e o azul é aquilo que naturalmente você toma decisões centralizadas que dependem da aprovação daquela comissão daquele comitê estratégico tá tem alguns direcionamentos estratégicos para a TI de vocês né trabalhar com padrões quer dizer a ideia é que vocês padronizem o uso de TI ao longo de todas os conselhos né então padronizar contratações de produtos e serviços metodologias para desenvolvimento se alguém precisar desenvolver alguma coisa de forma individual usar o mesmo ambiente de TI todo mundo tá coisas desse tipo tem uma recomendação que não é só do KAU que é do governo brasileiro como um todo de procurar usar adoção de padrões abertos né o famoso software livre quando for possível né o que é importante é não deixar o software livre virar software proprietário né porque senão você passa novamente a ter uma coisa única que ninguém mais tem tá trabalhar com um conceito de web né cada vez mais as pessoas precisam acessar no tablet no smartphone coisas desse tipo então usar uma plataforma web ajuda muito né uso de padrões que podem ser bem especificados em termos de bens e serviços porque vocês são obrigados a fazer licitações então tem que transformar isso em alguma coisa bem concreta né tem que monitorar constantemente os serviços e processos de TI que possuam caráter crítico é justamente o caso do SICAL tá ele tem que ser monitorado 24 por 7 tá 99% das vezes nem vai chegar até vocês a informação mas tem sinais de alerta acontecendo pra que ações rapidamente sejam tomadas e evite que se chegue ao usuário final o problema tá então isso é um serviço extremamente importante é importante também ter algum que a gente chamou de resiliência em termos de de contratações e permitindo o crescimento ou diminuição de serviços a grande vantagem de você usar terceiros hoje é de contratos que expandem e contraem à medida que você precisa né e essa figura da comissão de governança que eu chamei de comitê de TI aqui ela deve ser envolvida em todas as decisões críticas sobre quando você adquire produtos e serviços de TI ok o comitê de TI já foi apresentado bem aqui tá mas o papel dele ou dessa comissão de que vocês estão criando de governança ela vai garantir a execução desse plano e de outras ações tá que vai ao final decidir aprovar garantir que as decisões de TI sejam cumpridas né esse comitê a gente sugere que seja parte dele seja indicado pelos estados normalmente um comitê como esse tem no máximo oito pessoas ele não é uma plenária né ele é um grupo que representa um grupo maior e que é capaz de tomar decisões tá tem aí a ele tem algumas prerrogativas tá e aí ainda tem um item que tem alguns momentos quando você tem uma representatividade tão ampla que você não chega a um consenso e tem que ter um órgão superior pode ser o colegiado de presidentes pra poder tomar a 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 já 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 foi apresentado o centro de 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 aqui pelo pelo edson né então aqui acho que acho que o mais importante é o seguinte implantar esse centro de serviços compartilhados é uma proposta de boas práticas ou seja leva o calber que gerindo esse esse centro que a gente chama de um nível mais sofisticado de organização de serviços né de modelo de 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 governança e até de e e até de 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 pessoal esse centro de serviços compartilhados se não ficou claro pela apresentação do edson que também teve que ser rápida que tem a minha ele é responsável pela infraestrutura de ti ou seja aquela o a k que está lá com data center responde para esse centro tá cadastro dos desses profissionais porque o sistema é único e compartilhado por todos execução desse plano de ação tá governança dos recursos de ti tá políticas de segurança de uma forma geral bem como a evolução dos sistemas seja mesmo que venham ideias e solicitações de todos os lados tem alguém que centraliza isso e transforma isso num plano evolutivo para cada sistema tá então aqui tem algumas áreas sugeridas né na organização de ti tem uma por exemplo aparece ali uma coisa que não tem hoje formalmente gerir fornecedores como esses fornecedores tem um papel super importante na na operação de vocês tem que ter gente gerindo esses contratos e e também monitorando né a qualidade desse serviço o desempenho se prever responsáveis locais em cada UF ou na maioria delas pelo menos que se reportam a essa área de ti e executam os processos padrões que foram que foram escolhidos que foram definidos e todas essas outras informações são as típicas de ti né sistemas infra e tudo mais não vou entrar em detalhes aqui mas a gente já abriu no nosso relatório com um pouco mais de detalhe o que tem por trás de cada caixinha dessa né que papéis que responsabilidades que funções e tudo mais governança de ti que vocês discutiram bastante aqui é responsável pelas políticas de ti ali você vai dizer o que você vai comprar o que você vai terceirizar né que tipo de qual é o papel do profissional de ti dentro da empresa qual é a responsabilidade de cada usuário né onde vai a responsabilidade do usuário onde fica com a ti e por aí vai é isso aqui é um desenho assim bem simples né do que que é a arquitetura de sistemas de vocês hoje então vocês tem essas funcionalidades cobertas por alguns sistemas por isso que tem diferentes cores aqui então ali dá pra ver onde tá o SICAL ele é crítico por quê? porque ele tá na fiscalização ele tá nas RTs ele tá no laudo ele tá nos autos de infração ele tá no registro social é o mesmo sistema tá certo? o que a gente tá propondo é uma coisa um pouquinho mais sofisticada né um pouquinho mais abrangente também tá em que entram outros outras outras funcionalidades vocês vão começam a a a precisar ter por exemplo onde tá o implanta que é o amarelo a gente botou até o nome RP porque em algum momento você vai precisar de um de um sistema que cubra com funcionalidades adequadas todas essas todas essas caixinhas o jurídico de vocês assim como o GED que é a parte de toda a parte de gestão eletrônica de documentos tem sistemas bastante interessantes no mercado hoje o SICAL evolui de alguma maneira seja com a própria Tecnotec seja de uma outra forma e cobra aquelas caixinhas azuis o IGEL já tá instalado e entram outras coisas entra certificação digital entra acervo digital entra alguma coisa de aprendizagem e learning coisas desse tipo começam a compor além de de ferramentas mais sofisticadas como de CRM como a gente chama de atendimento ao cliente onde você talvez tenha um pouco mais de individualização do teu filiado coisas desse tipo que podem vir aí a ser implantadas nos próximos anos tá então na atual arquitetura de sistemas tem sistemas ainda a serem criados como eu falei antes tá não vou entrar em detalhes agora a inteligência geográfica que a gente já falou um pouco o que a gente tá recomendando aqui é que é um sistema com um potencial muito grande por isso mesmo ele tem que ser melhor administrado tem que ter uma espécie de central de competência desse sistema que espalhe esse conhecimento das boas práticas do IGEL por todas as UFs é interessante acompanhar a evolução do uso desse sistema por cada conselho dificuldades tem negociações que provavelmente vão ter que ser feitas com prefeituras locais pra enriquecer informações pra poder fiscalizar e por aí vai e só pra completar aqui o final prometi que ia correr é importante vocês saberem que uma infraestrutura centralizada de uma maneira geral uma TI centralizada hoje quase não existem TIs descentralizadas no mundo hoje quase não existem porque você tem uma economia de escala muito grande e tem uma dificuldade muito grande de espalhar de forma descentralizada toda a inteligência e conhecimento que você precisa é muito difícil achar profissionais em todos os lugares em quantidade então o que acontece uma infraestrutura de TI centralizada dá melhor resultado quando você negocia você tem uma escala maior você começa a trabalhar por exemplo com uma contratação única mas escolhe empresas que possam atuar em qualquer área do país por exemplo você tem empresas hoje que estão se especializando em prestar serviços em qualquer lugar então você faz um contrato único mas com uma atenção individual você ganha muito você economiza bastante com links e telefonia que hoje é um valor muito caro dentro de qualquer TI então tem que negociar quanto maior a escala melhor isso facilita o controle de custo e trabalha com menos fornecedores e de uma forma centralizada só para deixar vocês com uma figurinha assim um pouco mais o que vocês estão caminhando é para isso o data center está ali do lado de direito inferior vocês tem uma nuvem que é a internet de uma forma bastante controlada inclusive com alguns links dedicados como vocês podem ver aí e lá na ponta com toda a segurança representada para aquele firewall para aquele muro você tem filiados unidades acessando e com isso o que vocês estão fazendo é um grande compartilhamento real é tipo o Dropbox que estão usando aqui só que ampliado muitas vezes com o uso de sistemas muito mais sofisticados aí com isso eu encerro aí num tempo razoável Obrigado Obrigado Sérgio pela apresentação eu gostaria Presidente de fazer alguns comentários aqui muito rápidos a respeito disso eu tive contato com esse relatório que é um relatório como os senhores puderam observar de diagnóstico do que nós implementamos e está operando há cerca de dois anos há quase dois anos no CAL e me pareceu extremamente sério o trabalho da CINET com relação a esse diagnóstico de maneira que ele nos dá muita confiança para poder trabalhar daqui para frente com as evoluções com as melhorias necessárias que a gente tem que fazer por isso que eu disse anteriormente que é um documento indispensável para a comissão trabalhar nessa gestão desse nosso sistema Obrigado Eu estava aqui refletindo aqui quando assistia agora essa apresentação que eu já tinha visto a maior parte dela antes quer dizer para nós que participamos dessa implantação assim naquela correria aquela coisa toda a partir das ideias que chegaram e ter que tomar a decisão de partir para isso para esse sistema inventado vamos dizer na agregação de diversas tecnologias em torno de um de um conselho para uma atividade específica eu estava aqui pensando quer dizer para nós nós temos a tendência assim a ter isso como um filho para vários de nós aqui particularmente Mirna e o Edson o pessoal mais ligado assim a tendência nossa é ter isso como um filho e proteger ao máximo subordinar quer dizer a essa sabatina a essa verificação e tudo de uma empresa externa com outros especialistas e tudo nos gera assim uma certa tensão mesmo em nós quer dizer puxa vida será que eles vão entender qual foi o princípio será que eles vão contribuir mesmo mas de tudo que eu tenho acompanhado desde a primeira abordagem da empresa sobre os nossos sistemas as críticas que fez as questões as dúvidas que colocaram e tudo muitas das quais ao longo do caminho nós já fomos agregando já fomos assimilando e agregando tem sido fundamentais quer dizer esse ao mesmo tempo esse senso de proteção e um desprendimento para aceitar novas propostas originais e tudo é um exercício muito interessante para quem não tem uma experiência de gestão tão vamos dizer do seu próprio dia a dia de mexer com coisas tão grandes assim alguns de nós tem naturalmente mais outros menos mas tem sido um exercício formidável formidável de vamos dizer de decisão de receber a crítica refletir amadurecer incorporar e passar a ser parte da solução mesmo e tudo entendendo que aquilo está melhorando o que foi proposto originalmente bom temos inscrita a Karine Karine por favor bom eu queria parabenizar a apresentação e eu acho que ela vai ser muito importante para nos subsidiar nos nossos trabalhos com essa comissão que futuramente vai virar a comissão de governança e uma das coisas que me preocupa enquanto Cal básico enquanto representante Cal básico é exatamente essa questão do TI porque nós não temos setor de TI dentro do nosso Cal eu já tinha até comentado com o grupo e eu vejo que daqui para frente para a gestão compartilhada vai ser muito importante que todo esse setor de TI ele exista eu sei que alguns Cal básicos também não tem não tem exatamente a quantidade exata dos Cal básicos que tem setor de TI ou não mas de que maneira eu gostaria de solicitar se for possível que a Ciminetics fizesse uma orientação não agora mas futura do andamento das nossas reuniões de como ficaria o procedimento em relação aos Cal básicos dessa questão do TI do andamento dessa questão do TI porque vai ser um desafio grande assim daqui para frente a gente sabe disso certamente não é a Ciminetics com as informações nós vamos tomar as decisões naturalmente guiadas pelas também pelas informações que vem da Ciminetics o Anderson a Karine já a Karine já já colocou essa preocupação algum telefone que está tocando próximo a Karine já colocou essa preocupação como gestora lá do Cal por ser enquadrada como um Cal básico de fato como colocou o Sérgio um dos grandes ganhos de centralizar essa parte da gestão a parte de infraestrutura dessa gestão é que você na ponta precisa de pouco de TI para poder conseguir desenvolver o que nós estamos desenvolvendo e aí é o que o presidente Arudo diz vamos avaliar todas as questões e vamos obviamente propor soluções a própria gestão do centro de serviço compartilhado vai poder determinar o que faremos o que faremos a respeito disso só uma nota assim de ordem prática quer dizer esse relatório que eu tomo conhecimento há cerca de dois meses ele já nas minhas atividades aqui que o Arudo ponderou no início da reunião de hoje quer dizer ele já me subsidiou para tomar algumas ações administrativas junto à empresa que opera o nosso principal sistema crítico que é a Tecnotec no sentido da renovação do contrato nas bases de renovação do contrato quer dizer já tem subsídio desse diagnóstico já sendo implantado assim como todo esse papel da governança que eles colocaram já são caminhos feitos a partir desse diagnóstico acho que é um diagnóstico extremamente importante para a comissão poder analisar e ter um rumo bom acho que temos uma terceira apresentação colega Guivaldo me desculpem se eu não encaminhar bem ou com muita clareza as questões na realidade quando eu vejo a apresentação e a densidade de questões que nós temos que ouvir enxergar degustar e nos dar certa tranquilidade por isso que eu fiz a pergunta o que significa esse caminho crítico para a gente tem um significado bastante claro mas sistema crítico e aí eu perguntei será que o sistema que está é e aí eu pergunto o seguinte a cinética ela tem uma relação de contrato com o CalBR de assessoria de consultoria deixa eu explicar qual a razão da pergunta pelo que eu entendi da apresentação nós temos a Tecnotec que concebeu o CICAL tem a OAC que tem a concepção e a digamos assim a a gestão de um data center do ponto de vista da técnica é isso mesmo isso e estão no não foi a Tecnotec que concebeu não sim ela desenvolveu desenvolveu isso e ainda há pouco Haroldo com sua colocação de que todos nós nos sentimos inclusive não só como usuário como gestor do sistema CICAL é que ele é nosso filho e é um filho que está demonstrando aonde que ele vai chegar e a dimensão dele e as qualidades dele mas ele tem dois anos ou seja ainda requer atenção e cuidado dos seus pais dos seus irmãos enfim e aí a minha preocupação não sei se estou sendo claro a minha preocupação é o seguinte até onde que temos de fato essa visão e essa supervisão enquanto pais enquanto criadores de um sistema e o papel ainda hoje do Tecnotec e do AAC qual o papel da Cinetic que diz ou seja até que ponto nós temos de fato ainda essa segurança quer dizer até que ponto não onde que está de fato o nosso olhar ainda enquanto pais de curto espaço de tempo ou será que de repente procurou tudo alguém que possa seduzir essa criança que está ainda sob controle e de repente a gente perde o controle um sistema que foi dito inclusive na plenária a partir de uma colocação da plenária não sei se foi passado ou a retrasado onde a conselheira Cláudia informa de que depois de uma consulta o CICAL é de propriedade do CAL então a minha preocupação reside nisso de fato é uma inquietação ou seja porque nós estamos construindo construindo bem um conselho até onde a gente nesse momento a gente tem de fato esse controle bom colega é extremamente natural que surjam essas essas questões porque até pouco tempo também eu entendia pouco desse procedimento de TI esse universo e tive que de fato me aprofundar porque é um dos principais contratos que o conselho tem e está esse contrato ele opera o principal o principal sistema que nós temos que é o que entrega o serviço aos arquitetos o sistema CICAL que o Sérgio aplicou ali ele mostrou que ele é uma adaptação de um negócio chamado Adapte Minerva que é um produto de prateleira vendido por uma determinada empresa como existe outras no mercado esse sistema quando nós procuramos alguma coisa lá no início para atender os arquitetos no day after era o sistema que mais se aproximava daquelas possibilidades de nós botarmos a coisa na rua no outro dia e sabíamos olhando para ele e aí com os apoios técnicos que tínhamos com o conhecimento da Mirna enfim olhamos para ele e disse assim esse sistema nos serve e ele nos serve para poder inclusive fazer adaptações e nos servir cada vez mais e aí essas adaptações elas são feitas por um negócio chamado ponto de função que é o que você demanda eu quero um botão laranja o cara botar um botão laranja ali dentro tem uma série de programações que se transferem em pontos de função que a gente paga inclusive por cada transformação dessa mas onde é que eu quero chegar com essa situação de todo o sistema operacional tem um negócio chamado código de fonte que é a chavezinha onde a cucará abre para poder mexer e fazer a programação deles inteiros quando o adapta Minerna nos foi vendido ele já existia um código de fonte que foi o que elaborou esse sistema a partir daí toda a operação que nós fizemos de customização em cima desse sistema ela foi paga pelo CAU-ER com os recursos que há pouco nós observamos e fomos tornando os proprietários dessas adaptações todas todas mas nós não somos proprietários do sistema base que é o Adapte Minerva cujos códigos de fontes são da empresa perfeito e que nós temos na compra o direito de uso disso para traduzir se a empresa hoje quebra o CICAL não sai do ar não sai do ar né e aí o sistema está no nosso data center nós temos direito de uso do sistema não tem dificuldade com relação a isso agora se nós quisermos botar esse sistema mudar esse sistema por completo sem interferência da empresa nós temos que comprar o código fonte o que contratualmente está estabelecido também então nós temos o controle contratual disso né inclusive sob essa possibilidade de quebra da empresa de falência da empresa está dentro do contrato que ela é obrigada a nos entregar os códigos de fontes porque nós não podemos ficar sem essa situação agora ela não é obrigada a nos vender o código fonte então por isso aquelas alternativas que o Sérgio colocou aqui olha invista na parceria desenvolva algo algo próprio entendeu então assim nós estamos considerando na gestão disso todas essas possibilidades para que a gente tenha segurança sobre isso que é o coração dos serviços né não é do conselho né mas é dos serviços que o conselho presta aos 107 mil profissionais senhor presidente obrigado presidente outro obrigado conselheiro antes eu pediria ao Anderson que fosse preparando já a terceira apresentação né e vamos ver se conseguimos na fala do Saad os colegas que quiserem ainda fazer alguma solicitação ou observação né que se inscrevam né e para que nós possamos passar para a terceira parte da apresentação colega Saad sim a minha pergunta se prende exatamente a essa plataforma Minerva que você se referia agora é com relação a questão da capacidade mesmo de incorporação de tarefas e de acessos simultâneos que essa plataforma garante mas eu entendo que hoje no quadro Sical é essa plataforma tem uma capacidade de sustentação né e eu acho que essa dada capacidade de sustentação eu não sei se ela tem essa capacidade infinda de ser e agregar funções e agregar clientes né minha preocupação é que nós estamos no quadro geral da gestão de TI incorporando uma série de funções né e a perspectiva é da gente ter novos clientes inclusive se tudo correr bem clientes diferenciados tipo empresas eventualmente fornecedores né ou seja nós podemos eventualmente criar uma sofisticação importante de serviços para os arquitetos e é importante que essa plataforma seja capaz de absorver e sustentar a capacidade de gestão desse sistema em condições de acesso simultâneo e aí evidentemente eu acho que a gente tem que ser até um pouco ambicioso na hora da gente calcular esses acessos simultâneos que é o principal problema na gestão do serviço a entregar então a minha pergunta é essa se a gente está pensando estudou bem essa questão da plataforma Minerva mesmo mantendo esse quadro atual com esse sistema e com essa programação de expansão se nós podemos ou pensamos se nós podemos garantir que essa plataforma nos é suficiente se a gente pensa na possibilidade de ter uma outra plataforma de suporte que seja tenha mais capacidade e com isso nos dê uma garantia de enfim essa é a pergunta colega Saad assim essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando o Sérgio me apresentou há cerca de dois meses pouco atrás dessa situação vem cá acertamos ou erramos que de fato nós compramos isso com horas de análise vamos comprar não vamos comprar porque tem que botar porque tem que fazer tem que botar na rua e a resposta felizmente foi que acertamos quer dizer ela é uma plataforma que nasce é um sistema que tem um jeito que nasce e que é possível customizá-lo para que possa atender toda essa nossa ambição do sistema educal e obviamente suportado por outras situações como o data center onde se estabelece dados se dão resposta rápida e consegue acesso simultâneo e tudo mais que é uma agregação dentro desse próprio sistema que está aí agora de fato é óbvio que nós também estamos olhando um plano B estamos olhando um plano B nós podemos conviver muito tempo com esse sistema que está aí principalmente se comprarmos os códigos fontes e a partir daí começarmos a operar internamente que não são baratos não são baratos mas há meios de se avaliar e já estamos buscando avaliação sobre os códigos fontes porque nós também pensamos de repente em comprar os códigos fontes porque não para não ficar sempre na dependência talvez lá a empresa tem que querer vender nós temos que querer comprar o preço precisa ser justo tem uma certa situação que nós estamos vendo mas também estamos observando essa possibilidade de iniciarmos um sistema novo paralelo até que a gente possa desligar o sistema atual mas o que me deixa tranquilo é que essa análise feita pela pela Cinetics é uma análise assim que entrou a fundo na questão visitou a empresa foi lá olhou a situação dos caras olhou a situação dos nossos contratos e nos dá tranquilidade para dizer continua aqui mas observa ali então isso está dentro de um plano de acompanhamento e divisão com relação a esse negócio que você tem toda razão é um ponto extremo de preocupação que não podemos tirar atenção disso e que a partir de agora será feito pela comissão de governança desse sistema compartilhado eu queria fazer antes de passar a palavra ao Napoleão que se inscreveu aqui ainda também fazer um comentário só por conta da maneira como o Anderson comentou aqui que de fato foi isso que aconteceu em horas tivemos que tomar uma decisão aquela coisa toda que você acompanhou muito de perto já na época também agora eu só queria fazer um enfatizar aqui para que ninguém pense que nós somos apenas uns sortudos ou que jogamos um dardo e acertamos o alvo na verdade houve primeiro já havia uma reflexão de quase um ano quer dizer não era o perdido sobre o assunto que já tinha construído a ideia e havia uma inteligência envolvida de pessoas que se nós que tomamos a decisão não entendíamos com a profundidade de profissionais da área nós tínhamos pessoas que de fato tinham esse conhecimento que nos afirmaram e nós confiamos então nessas pessoas e informações cruzadas inclusive confiamos na presença dessas pessoas conosco corresponsáveis pela implantação do sistema então na verdade se vamos dizer não foi um salto no escuro quer dizer foi uma coisa calculada refletida e vamos dizer com uma base assim de quase um ano de pensamento anterior de preparação como eu citei aqui só aqui nesse salão temos duas pessoas que participaram do grupo desse que idealizaram isso preliminarmente que foi a Mirna e o Nonato que era do mesmo grupo que a Mirna coordenava lá naquele grupo de 2011 então naturalmente não foi uma doidice foi algo pensado refletido amadurecido e a decisão foi tomada nos limites que nós precisávamos tínhamos que atender naquele momento três como chama aplicações não funcionalidades e a partir dali a coisa foi crescendo como devia colega Napoleão eu acho presidente Haroldo que é exatamente interessante a gente rever o passado avaliar o que aconteceu para apontar assim as possibilidades do futuro realmente acho que é uma abordagem válida partindo de exemplos do que deu certo e como é que pode ser dado certo agora veja bem nós temos aqui um diagnóstico apresentado por uma consultoria mas é preciso que o conselho o conselho né os representantes que representam o conselho os estados tenham convicção dessas informações ainda quer dizer foi passada uma visão uma visão de pessoas que são especialistas e que nós temos que respeitar o conteúdo né e a responsabilidade dessas pessoas né mas é preciso que a gente depois é é cheguemos a nossas próprias conclusões em relação a tudo isso quer dizer não podemos nos fiar apenas por mais que as pessoas sejam competentes por mais que elas sejam especialistas não podemos fiarmos toda a nossa concepção com base no que foi no que do que apenas nos foi dito é fundamental que a gente tenha convicção do que está fazendo e para isso é preciso tempo reflexão e ponderação porque existe sempre né em toda essa discussão um componente de mediação política né quer dizer a finalidade nossa né é a finalidade de representação profissional então sempre existe essa questão que tem que ser processada então são informações estão sendo processadas informações valiosas valiosas importantes mas tem que estar um tempo realmente para que a gente tenha segurança de afirmar o que nós achamos que vai acontecer a minha grande preocupação é com a burocratização do conselho porque eu digo isso vendo os outros conselhos profissionais que eu conheço né conheci alguns tem uma péssima impressão né do burocratismo o que caracteriza a burocracia a não preocupação com o resultado final apenas eu me livro do problema e passo pra frente né e aí ninguém é responsável mais por nada então isso é um problema que nós temos que sempre estar refletindo sobre isso né porque esse é o nosso papel né nós não é claro que nós não podemos ter uma avaliação técnica e questionar um documento técnico né apenas porque por suposição nós temos que ter o respeito ao conhecimento das pessoas né e o empenho que elas fazem para que as coisas aconteçam com o profissionalismo mas a nossa prerrogativa que é a prerrogativa política também não podemos abrir mão nem nós os conselheiros nem nós também os presidentes dos caos né então eu eu fico pensando como é como é que isso vai se dar na prática no sentido que não se abandone isso apenas a um setor digamos entre aspas tecnocrático não é isso então é nesse sentido que eu estou colocando essas minhas ponderações não é exatamente foi por isso até que eu fiz essa ressalva na questão que a colega Karine estava colocando a decisão é nossa quer dizer nós é que acertamos ou erramos né como tem sido desde o início né essa só que agora cada vez com mais conhecimento e com o próprio teste né ao longo do tempo né então a técnica vamos dizer em algum momento se toma uma decisão política por uma técnica né por uma técnica por uma tecnologia e tudo né e essa tecnologia vem a serviço né de uma opção política no fim das contas né então é isso que nós fizemos e é isso que nós devemos preservar de fato concordo 100% com você acho que isso é o raciocínio geral mesmo né colega Cláudia e vamos tentar encerrar na fala da Cláudia para passar para que ainda tem uma terceira apresentação colega Paulo também quer falar que eu tinha pedido para encerrar na fala do Paulo Saad mas vamos lá então vamos encerrar com esses dois com esses dois comentários obviamente para não perder as opiniões dos colegas colega Cláudia eu vou alô estão me ouvindo? tá sim é eu vou reiterar aqui de novo que a a opção pela ferramenta digital foi uma das melhores opções feitas pelo sistema face até a própria aprovação a dúvida de que ele realmente seria implantado naquele curto prazo que ele deveria ser implantado então mais uma vez eu cumprimento a todos a todos os conselheiros do Cal e principalmente particularmente ao presidente que coube na época delegados por todos os conselheiros fazer a tomar a decisão né respaldado nesse estudo que estava sendo feito na Câmara de Arquitetura do qual eu particularmente era entusiasta então mas eu gostaria de falar uma questão em relação a um ponto colocado pelo Napoleão em relação a burocracia eu acho que uma das ferramentas que mais vence a burocracia portanto ela é válida como ferramenta de tomada de decisão política é o que a gente tem na mão hoje que é a ferramenta digital que é uma ferramenta que pode ser compartilhada pode ser acessada por vários né e pode ser tomada como sendo parte de um pressuposto que os conselheiros as bases nos estados estarão sempre conectadas nisso tentando fazer com que a gente saia daquele burocratismo padrão que é o burocratismo do estado brasileiro da própria política pública brasileira eu acredito Napoleão que a gente tendo essa necessidade de sair desse burocratismo e tendo na mão ferramentas tão libertadoras como as redes sociais como as redes internas a intranet a internet eu a gente consegue vencer e quebrar o paradigma proposto pelo sistema anterior perfeito Cláudio colega Paulo Armino não preste atenção eu acho que a decisão tomada e nas circunstâncias foi a mais acertada agora esse mundo da informática é uma coisa de uma tal velocidade a gente compra hoje um telefone e seis meses depois ele já está ultrapassado os sistemas correm com uma velocidade impressionante eu acho que o trabalho que foi feito até onde eu pude compreender é um trabalho bastante bem realizado mas eu perguntaria não seria interessante também ouvir uma outra ter um parecer de uma outra empresa a propósito do sistema que está querendo se aperfeiçoar ou digamos assim será o momento oportuno de mudar de sistema ou permanecer nele quer dizer ter ouvir digamos assim um contraditório e então tirar uma conclusão isso é uma decisão vamos dizer onde como tudo a gente tem que relacionar o custo com benefício nós temos as empresas que trabalham conosco desde o início e os nossos próprios especialistas que foram construindo um raciocínio e agora tivemos uma segunda opinião estamos tendo que esse trabalho da seminética não está concluído ainda embora a gente já esteja aproveitando partes do trabalho da seminética ao longo do caminho então é a segunda opinião nós podemos pensar em pedir uma terceira uma quarta aí é só nós vermos no nosso orçamento se isso cabe e até quando porque empresas há de todas as cores sabores e tamanhos então podemos ter igual número de opiniões também então é uma decisão nossa também que nós vamos tomar apreciando o custo e o benefício não seria eu eu me permitam não seria refazer tudo é somente uma revisão você sabe que hoje na engenharia você manda fazer o cálculo estrutural e pede a uma outra empresa para rever o cálculo estrutural ou a instalação elétrica e tudo mais há quem faça há quem faça sim colega Paulo eu ficaria preocupado se o diagnóstico que me aparecesse fosse o diagnóstico que estivesse tudo bem muito pelo contrário o diagnóstico que foi apresentado agora há pouco coloca como decisão correta da escolha do sistema para atender aquela necessidade que temos mas ele aponta uma série de situações que nós precisamos melhorar para que o sistema possa continuar nos atendendo e é disso que nós temos que correr de fato atrás obviamente que aquela situação que o Haroldo colocou ficamos abertos a críticas do procedimento do sistema para ver se de fato ele nos atende porque o nosso interesse maior não é dizer que acertamos mas enquanto conselho é acertar sempre buscar sempre e é assertiva e esse relatório quer dizer analisado pela nossa gerência técnica que operou o sistema durante todo esse tempo quer dizer eles também corroboram com essas necessidades que eles colocam de adaptações de melhorias de rever contratos a série de situações está longe de ser um relatório está tudo ótimo está longe é um relatório dizendo o seguinte acertou até aqui está dando para ir até aqui mas para ir mais adiante precisa disso disso e disso e como eu disse anteriormente eu já tomei posicionamentos recentemente com relação a contratos nesse sentido ouvindo olhando as críticas desse relatório com relação a prestação do serviço por exemplo dessa empresa que nós estamos fazendo a renovação do contrato dele já mudei o contrato não precisa mais disso precisa daquilo outro não precisa mais de tanto isso precisa diminuir aquilo e estou chegando aos ajustes necessários para que elas nos prestem o serviço agora também está longe de ser a empresa que vai nos prestar o serviço o resto da vida porque também tem posicionamento dentro do relatório que olha pensa em montar o teu negócio próprio porque entendeu então assim nós estamos sempre avaliando todos esses questionamentos é por isso que eu eu me considero assim seguro nas análises que foram feitas sabe Paulo de qualquer maneira isso é uma é a administração permanente do contraditório porque dentro do próprio Cal BR e mais ainda no universo Cal BR e Cal F já existem contraditórios que você vai gerenciando enquanto você for responsável por gerenciar isso aí vem também esse contraditório a partir do trabalho da Ciminetic por exemplo de outras empresas que aí você também vai gerenciando então é a administração permanente desse contraditório que tem sido feito podemos inserir outros ainda mais e vamos sofisticando e reduzindo cada vez mais a margem de erro o risco de erro bom colegas vamos passar para o terceiro bloco podemos Anderson podemos sim eu gostaria de convidar o nosso ouvidor José Eduardo Tbilissar que vai aqui nos fazer uma apresentação acerca da RIA essa apresentação já é de conhecimento dos presidentes que aqui estão mas ela e também de alguma parte do nosso corpo técnico gerencial do Cal BR mas ela de fato nunca foi apresentada assim no nosso plenário e um plenário que está sendo assistido por tantos tantos colegas arquitetos e era interessante que a gente pudesse observar isso que trata de um novo paradigma no atendimento do conselho um novo paradigma sairíamos vamos sair do patamar do 0800 para um outro patamar de atendimento com ferramentas extremamente interessantes por favor Tbilissar só um instantinho Tbilissar me permite só uma coisa aqui são seis horas essa reunião estava convocada até as 18 horas então eu peço pergunta ao plenário se nós podemos levar por mais uma hora naturalmente vamos tentar atrasar um pouco o início da terceira sessão nossa que estava marcada para as 20 mas podemos então estender por mais uma hora até as 19 horas todos concordam então vamos lá vamos adiante colega Tbilissar bem já boa noite a todos eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer mais uma vez peço desculpa aos que já conhecem o material mas eu acho que as informações que eu estou trazendo vão realmente ajudar a uma meditação sobre o que a gente está decidindo e fazendo o que nós fizemos nós fomos coletando pensamentos e convicções ao longo desses dois anos de ouvidoria e procuramos organizar esses pensamentos de uma forma a buscar o que que essas informações estão nos trazendo o que que elas nos mostram como caminhos para o aperfeiçoamento para um melhor entendimento então esses pensamentos eles foram organizados sobre os seguintes aspectos um era a nossa realidade o outro quais eram os nossos problemas o outro os nossos desejos e quais seriam então as nossas possibilidades com respeito a nossa realidade o que a gente sentiu no atendimento a mais de mil colegas que se dirigiram ao ouvidoria enfim e tudo isso é resultado dessas meditações e dessas trocas de ideias com nossos colegas com os ouvidores que já estão atendendo os nossos colegas em seus estados e esta convicção da nossa realidade dos 100 mil profissionais hoje nós temos essa consciência muito forte desse coletivo com respeito aos nossos problemas os problemas da nossa profissão são sempre muito bem lógico que vividos mas com muita força eles são defendidos eu estou sozinho aqui não tem ninguém a cidade onde eu posso me comunicar com qual é não sei quantos quilômetros de distância isso nós sentimos bastante quando foi a operação de coleta de dados biométricos que embora embora tenha sido feito um trabalho muito muito criterioso de aproximação dos colegas houve uma percepção deste isolamento por esses colegas e o que foi comprovado depois com o mapeamento propiciado pelo IGEL ao se ver a distribuição dos nossos colegas a gente vê realmente nichos de aproximação e rarefação muito claros e queria um ponto por exemplo que também nessas discussões foram levantados o cal básico foi uma coisa muito bem recebida e muito bem aceita e tem auxiliado bastante os nossos colegas agora uma percepção que sai desta aproximação com esse fato é que assim como o nosso colega ele tem o direito de ser bem atendido de ter uma instalação ter uma sede do cal um escritório do cal para atendê-lo também começou a aparecer a digamos assim a exigência de um ferramental mínimo ou seja uma exigência de qualidade mínima de atendimento de informações etc eu vou fazendo um passeio mais rápido para a gente poder não tomar muito tempo de vocês outro ponto que foi destacado é a questão da informalidade do exercício da nossa profissão que surgiu muito claro no nosso censo e os problemas deles dessa informalidade decorrentes que a desestruturação e essa desestruturação que impede o acesso a programas a projetos com programas mais complexos e trazendo o seguinte resultado para a vida dos nossos colegas ou seja o nosso profissional que está mais isolado ele tem o sentimento de que sempre o melhor projeto vem com arquiteto de fora isso traz uma insatisfação muito grande e gera também uma certa uma certa um certo afastamento das nossas entidades até do nosso próprio conselho ele se sente uma vítima de uma situação que ele não consegue modificar outro ponto de problemas da nossa profissão são os honorários aviltados por práticas a éticas de exercício profissional que são coisas que o CAL em tempo relativamente recorde está conseguindo corrigir já com a própria edição do nosso código de ética que tem sido muito digamos assim comemorada nos nossos espaços de facebook no canal do ouvidoria nós temos sido muito bem digamos assim julgados por esse passo os problemas que a gente sente e escuta em relação aos nossos concílios por exemplo o fato de sermos 27 calços nós temos nós temos a chance e isto realmente é um acontecimento real de praticamente 27 interpretações levemente diferentes ou às vezes mesmo muito divergentes das orientações emanadas das nossas resoluções isso causa realmente um desconforto muito grande uma desorientação aos profissionais os níveis diferentes de atendimento o nosso o nosso colega ele não tem o mesmo nível de atendimento conforme o lugar em que ele esteja baseado ou às vezes até conforme o momento em que ele procura o atendimento do nosso do nosso conselho essa 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 diversidade de interpretações e esses níveis diferentes de atendimento eles trazem diversidade de informações e respostas que tem sido uma crítica muito forte em relação ao nosso atendimento aos colegas com respeito ao atendimento primário ou seja nós temos o nosso colega que está lá na ponta precisando de alguma coisa quando ele se dirige ao call seja por telefone ou seja indo pessoalmente se ele recebe um atendimento destreinado ou desinformado ele realmente ele forma uma imagem muito negativa do nosso call como um todo e isso são coisas que todos nós temos que cuidar a imagem do call seja de qualquer unidade da federação todos nós temos que ajudar uns aos outros a que a nossa imagem seja realmente a melhor possível perante a sociedade e perante aos colegas por isso reflete diretamente na nossa na nossa forma de ser visto pelos colegas tem acontecido também uma perda de investimento com treinamento porque a medida que você treina várias equipes em vários estados a rotatividade normal de um processo de atendimento multiplicado por 27 ela produz uma redução muito grande de qualidade uma perda de investimentos porque são treinamentos que precisam ser continuamente refeitos 27 vezes depois um outro o nosso o nosso conselho pelo fato de nós termos sido criados com uma legislação já existente vinda do início do século passado nós temos um modelo de conselho que ele involuntariamente vamos dizer assim só um instantinho de grissar desculpe é que perdemos a imagem eu aproveito a oportunidade para solicitar principalmente os colegas que estão na antessala como não tem uma cortina e os materiais refletem muito o som está vindo aqui e está atrapalhando então pediria que os colegas baixassem só um pouquinho o tom do diálogo que certamente é importante também lógico mas só para não atrapalhar o que está acontecendo nesse salão aqui vamos lá com a imagem de volta então com respeito a essa concentração profissional e ao nosso modelo de centrais de atendimento essa aproximação ela é gerada por uma série de fatores os nossos profissionais se aproximam e acabam se fixando nos grandes centros ou próximo aos grandes pontos que é onde tem informação é onde tem um maior apoio onde ele fica sabendo das coisas onde ele tem uma possibilidade de educação continuada então esses são alguns problemas que foram observados nesse tempo no nosso em relação ao nosso conselho quais seriam os nossos desejos um desejo sem a menor dúvida fortíssimo presente e é desejo de todos nós também que é um atendimento de alta qualidade nós não estamos chegando a esse nível ainda porque tem algumas etapas que nós precisamos vencer e alcançar essa uma ação integrada em que as informações fossem fossem únicas e coerentes em que a gente pudesse ter uma única orientação independente do lugar em que nós tivéssemos baseado é uma uma crítica que a gente tem recebido pelo fato de não conseguir ter essa 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 realidade o desejo por exemplo todos nós sabemos temos escutados de todos os nossos colegas que se manifestam aqui nesse plenário nos plenários estaduais certamente esse desejo de um conselho inovador na operação no atendimento e no apoio profissional isso ninguém quer que o nosso conselho repita as falhas e problemas que a gente viveu quando estávamos abrigados em outro conselho e uma outra forma da gente da gente poder superar as nossas dificuldades que a gente e conseguir se aperfeiçoar de que forma que a gente poderia usar a inteligência criativa do conjunto dos arquitetos e colocar essa inteligência criativa a serviço do conjunto então quais seriam as nossas possibilidades nós já vimos acabamos de ver hoje aqui que conseguimos deixa eu só uma está dando uma superposição aqui no 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 slide eu peço desculpas a vocês mas nós já conseguimos uma série de coisas como vimos hoje o SICAL o IGEL os sistemas gerenciais o data center o canal da ouvidoria que realmente ajudou a aproximar agora podemos nós temos podemos ter muito mais se a gente souber aproveitar a contribuição de todos esses colegas nossos que querem conversar conosco querem trazer sugestões para a gente e eles têm no seu canto no seu lugar eles têm muitas vezes ideias que são realmente importantes que possam ser aproveitadas e de que forma então que a gente poderia chegar e absorver isso vamos buscar um caminho para isso sem dúvida a gente teria que usar o potencial do conjunto a serviço de todos e de cada um e qual seria o objetivo de uma ação desse tipo oferecer um leque de ferramentas sofisticadas de gestão e serviços disponíveis em qualquer ponto do país e operadas por equipe de profissionais altamente qualificados a um custo impossível de se conseguir isoladamente voltando no começo que a gente está falando ou seja o nosso colega que está precisando de um apoio em Roraima em Mato Grosso ou no interior de São Paulo onde ele quer que ele esteja ele tem o direito a ter um atendimento e as informações de qualidade então o caminho que a gente enxerga vejam que eu estou trazendo aqui um caminho que não tem nada a ver com o caminho que nós acabamos de ver anteriormente ou seja o caminho da tecnologia o caminho da eficiência administrativa um outro raciocínio e uma percepção baseada na vontade dos nossos colegas no que eles têm nos falado e isso nos traz realmente nós precisamos ser bem atendidos em qualquer lugar que a gente esteja a gente quer ter o mesmo nível de informação onde eu esteja exercendo a minha profissão então qual seria então chegou-se nessa coisa seria ótimo se a gente tivesse uma rede integrada de atendimento mas isso seria qual seria a vantagem de uma situação desse tipo então são várias uma e a primeira é liberar o tempo e o poder criativo e presencial dos caos para melhorar cada vez mais os serviços do caos de apoio ao arquiteto e ao exercício profissional do colega ou seja na realidade a gente poderia inverter a matriz de alocação de recursos dos caos em benefício da profissão e dos profissionais porque hoje boa parte do nosso tempo é consumido com essa com essa digamos assim o caminhamento interno das necessidades dos colegas a nossa estrutura consome um bom um bom tempo e um bom volume de recursos então se a gente tiver a possibilidade de romper esse paradigma e criar uma uma realidade em que o esforço financeiro e de tempo fosse voltado ao apoio e serviço aos arquitetos urbanistas e arquitetura e urbanismo brasileiros ou seja se a gente conseguir liberar o tempo que cada um de nós perde em seu estado eu vejo situações da maior simplicidade que acabam consumindo um tempo de toda a cadeia de atendimento e chega às vezes até no presidente para decidir coisas que realmente não assim então isso acho que seria a grande inovação era a gente comper esse paradigma e passar todos nós temos um tempo muito bom e de qualidade para dedicar ao nosso colega que precisa de nós no conselho outras coisas são conseguimos mais com qualidade com menor custo aliviar o atendimento nos estados reduzindo custos melhorando qualidade a gente poder dispor em qualquer lugar de pessoal altamente capacitado sempre para nos atender ou seja atender por exemplo essa transição fazer uma transição para essa eficiência rapidez que esse movimento de rua está nos pedindo os movimentos de junho que nós estávamos em junho por acaso em São Paulo no dia 13 de junho e nós vimos o início daquilo então a gente sabe que não é certamente não são os 20 centavos de transporte e certamente não é só a corrupção mas é essa urgência que todos nós temos no atendimento no que a gente está precisando para exercer a nossa vida profissional o nosso dia a dia um ponto por exemplo que é que é fantástico por exemplo quanto mais informação a gente conseguir amealhar e quanto mais correlações puderem ser feitas maior é o volume e a qualidade das informações que a gente vai ter para poder gerenciar o nosso futuro profissional e essa é uma grande vantagem de uma integração forte nós vamos ter acesso a informações de serviços que são impossíveis de forma fragmentada enfim uma série de bom a participação na gestão nem se fale nós passamos de uma forma fragmentada a uma administração colegiada em que a gente vai ter a possibilidade de perceber e sentir muito mais de perto as necessidades de cada colega de cada região enfim então foram uma série de pensamentos desse tipo e que trazem para isso ou seja nós temos o poder da informação e a possibilidade de ter essa informação centralizada e nós temos o poder de 100 mil colegas que se a gente conseguir promover esse entendimento e essa aproximação e veja a força do nosso conselho e das nossas ações elas estão na possibilidade que a gente tenha de cada vez mais nos aproximar dos 100 mil colegas e fazer com que esses 100 mil colegas não se aproximem de nós então quando nós estávamos conversando com isso até foi a colega Filomena que eu não sei se ela está aqui ela pois é nós não nós não podemos hoje ainda estava conversando nós não podemos fazer esse efeito daquele personagem como é o João Plenário mandando botar barricada põe as barricadas o povo vem vindo não pelo contrário nós temos que chegar lá então quando nós estávamos conversando sobre essas coisas a colega companheira do o carro a Filomena falou nossa mas isso é um cheque um choque de inovação então exatamente essa palavra dela eu botei aqui na nossa realmente eu acho que é isso que a gente precisa fazer e eu acho que é isso que os nossos colegas esperam a gente chegar que a gente tem chamado de um carro portátil ou seja o carro está onde a gente estiver eu posso estar sozinho mas eu não vou estar mais sozinho porque eu vou ter o carro junto todas as informações a Cláudia Pires está querendo fazer uma parte mas do jeito que a gente está chegando e vai chegar aos nossos colegas você desliga se você quiser descansar mas ele está lá é só ligar que ele está lá mas enfim então essa ideia da rede integrada de atendimento surgiu de todos esses pensamentos e as formas que foram levantadas para a gente atender isso uma é o canal da ouvidoria que já está implantado que aumentou significativamente a comunicação dos colegas com o conselho ou seja não é que as pessoas não queiram estar junto com a gente não é que elas não tenham informações para nos trazer nós é que estamos longe isso já deu uma certa aproximação uma rede social corporativa exclusiva dos arquitetos e urbanistas ou seja uma rede social que possa ser a nossa sala de estar de entrada ou seja uma forma agradável amigável de acessar todos os serviços do CAL isto por exemplo nós estávamos discutindo com equipes especializadas nós teremos que ter eu chamei de diretor de animação porque não adianta a gente colocar o equipamento de tecnologia de exposição nós temos que administrar isto porque as pessoas queiram estar junto entrar e estar conosco nessa ferramenta interagir exatamente o novo 0800 eu chamo de novo porque esse 0800 que nós estamos propondo o teleatendimento não é um 0800 que diz olha dirija-se ao local do seu estado absolutamente é um 0800 com uma equipe treinada de forma muito mais profunda do que o que a gente tem hoje ele vai resolver as dúvidas ele vai ser um suporte para aquelas dificuldades que a gente tem quando a gente não sabe como é que faz a RRT enfim e com núcleos com treinamento específico para poderem ter a percepção das especificidades regionais certamente um colega de São Paulo por exemplo tem muita dificuldade de entender o que um colega isolado da Amazônia sente quais são suas dificuldades então nós precisamos ter esse treinamento inclusive e tem um último passo que era o atendente virtual o atendente virtual que é um sistema de última geração baseado em inteligência inteligência artificial que ele se comunica com os arquitetos ele responde as suas indicações e vai absorvendo as informações dos atendimentos e liberando então o teleatendimento para um atendimento cada vez mais qualificado e personalizado então este é um quadro que a gente imagina que possa nos aproximar bastante dos nossos colegas nós não podemos esquecer que 80% dos nossos colegas não tem um convívio com as nossas entidades não tem convívio com os nossos conselhos então embora muitos desses 80% não estejam isolados mas eles não estão se comunicando então esta é a ideia e esta é a forma que a gente vê da gente se integrar cada vez mais com os colegas a gente formar esse então conjunto forte bem estruturado com as informações coerentes e únicas a gente imagina que este por exemplo este nosso 0800 ele deva atender inclusive o nosso público interno ou seja se nós que trabalhamos no conselho temos alguma dúvida para a gente ter a condição de dar uma informação única essa vai ser a espinha dorsal das nossas informações e eu queria terminar aqui voltando num ponto importante que o Napoleão colocou quando a última vez que ele falou que ele alertou sobre o problema da burocratização e sobre o fato de que nós temos que ter uma preocupação com o resultado final e esses elementos todos que a gente foi colecionando na realidade eles vieram justamente de um arsenal de críticas e pedidos etc que justamente condenam essa burocratização elas pedem que se impeça que essa coisa se desenvolva e justamente eles cobram o resultado final então só eu queria terminar com essa comparação porque é isso mesmo que a gente tem que buscar e é isso mesmo que a gente quer e precisa então é isso se alguém tiver alguma curiosidade sobre o sistema do 0800 da rede social corporativa e do atendente virtual eu também tenho algumas informações se quiserem que eu passe alguma coisa eu estou à disposição perfeito bom em discussão vamos ver as inscrições eu queria até pedir para o Tibiriça escutei 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 eu vi também daqui o Celso já vou lá viu Celso Celso de trás não Celso da frente aqui o Tibiriça só por curiosidade dá para colocar esse mapa inteiro Tibiriça opa só por curiosidade dá para esse mapa que você foi desenvolvendo dá para colocar inteiro ali só para a gente ver o conjunto da obra colega Celso de Mato Grosso do Sul senhor presidente eu quero parabenizá-lo pela condução desse trabalho que nós passamos nesses dois dias e o aproveitamento que todos tiveram e na verdade acho que foi muito profícuo foi muito bom mas o Tibiriça deu um show eu não poderia ficar calado diante de uma clareza de pensamento de uma arquitetura dessa que você coloca no quadro do Tibiriça foi fantástico meus parabéns isso demonstra como está esse navio que estamos tocando como está sendo conduzido a direção correta então as minhas palavras é somente nesse sentido não quero questionar nada mas eu não poderia ficar calado diante das das apresentações quero dizer todos senhor presidente todos sem exceção mas o Tibiriça foi um show vocês vão de é verdade é o que eu queria dizer obrigado eu tinha atropelado um pouco aqui porque eu estou preocupado aqui com o tempo temos inscritos ainda o Alberto e o Guivaldo por enquanto mas acho que você tem razão a gente tem que usar o tempo do modo apropriado o Tibiriça eu aqui assistindo mais uma vez esse mapa dele que cada vez aumenta mais por isso que eu pedi para ver o conjunto da obra em que PEC está o Tibiriça quando ele fala num determinado momento ali de aproveitar a inteligência dos 100 mil arquitetos estarmos próximos deles eles de nós não é uma figura assim retórica de fato o Tibiriça ele tem procurado atender prestar atenção nas reclamações nos elogios nas solicitações nas ideias dessa da corporação vamos dizer que ele está dedicado a isso ele é ouvidor geral do Cal e nas reuniões com as ouvidorias dos estados essa coisa toda e é assim um carrapato no bom sentido quando ele vem com um assunto que ele entende que tem que ser resolvido muitas vezes a gente fica preocupado com a burocracia quer dizer esse medo que o Napoleão citou e que eu também sinto um bocado às vezes a gente se vê diante daquela eficiência galopante mas que na verdade é um pacote de burocracia que está querendo se instalar e às vezes a gente fica preocupado de resolver um problema miúdo do dia a dia e ele ali do lado falando em algo muito maior muito maior que tem que ser considerado e em todas e vai em todas as partes com a liberdade e o mandato que o ouvidor tenha não é que nós decidimos na resolução do Cal Brasil na instalação da ouvidoria de dar-lhe total liberdade de entrar em qualquer reunião em qualquer setor participar de tudo enfim é realmente um trabalho formidável e além da própria experiência de vida pessoal que ele tem das discussões desses últimos 15, 20 anos sobre a criação do nosso conselho e a dedicação idealista no bom sentido não no vamos dizer no sentido crítico que o marxismo oferecia ao idealismo mas no sentido de realmente de saber que há um ideal esse ideal é possível e que se renova a cada dia então diversos pontos que ele coloca ali que pode parecer uma coisa assim como uma figura apenas uma reflexão assim um sonho de um entardecer ao verão assim na verdade é algo refletido mesmo é algo que tem o desejo do que deve ser realizado então eu agradeço ao Celso por pôr as coisas nos trilhos eu acho que mesmo diante das correrias que nós temos essas coisas de pautas e tudo muitas é fundamental que a gente reconheça quando um momento assim de luz de inteligência e tal e de boa comunicação e de uma visão correta do todo se coloca para nós eu acompanho o raciocínio do Celso viu Tibiriçai mais uma vez manifesta a felicidade de ter você ao nosso lado aqui na frente atrás do lado em cima embaixo cutucando e chamando atenção e tudo muito obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso conselho colega Alberto na sequência o colega Guivaldo primeiro também cumprimentar a apresentação o trabalho do Tibiriçai teve uma excelente acolhida quando foi apresentada também no fórum do Rio de Janeiro e aqui Tibiriçai mais uma sugestão de contribuição que vem um pouco da preocupação de que a característica do nosso conselho ele é de defesa da sociedade então nessa nessa apresentação obviamente tem pelo tempo por essa questão toda uma ênfase muito grande no atendimento ao profissional no apoio ao profissional mas fundamentalmente a gente precisa defender a sociedade e a gente exerce uma função de fiscalização e de verificação ética dos profissionais a sugestão que eu faço é de que possamos estudar de que maneira a gente pode abrir para que a sociedade se manifeste e também cobre por intermédio da RIA os serviços que ela entende ou as informações que ela entende necessárias sobre os profissionais nesse trabalho que eu fiz o informe aqui no início da reunião de apresentação junto aos moradores de uma determinada quadra eles perguntam muito assim por que o conselho não informa qual profissional que tem uma penalidade ética por que o conselho não informa qual profissional que está suspenso perguntas não estou dizendo que não sejam perguntas para nós mas eu estou tentando trazer aqui para você perguntas que a sociedade quer saber e ela busca no conselho uma referência pelo menos ética de profissionais que não é que sejam bons profissionais maus profissionais isso não é papel nosso avaliar competência técnica mas eu acho que nós teremos que chegar em algum momento a colocar com clareza quem são os profissionais que estão punidos qual é a penalidade a partir de todo o trâmite legal então a sugestão é que a gente possa estudar que você e sua equipe possam estudar de que maneira as informações que a sociedade precisa possam estar disponíveis é a sugestão que eu deixo aí e mais uma vez parabéns pelo trabalho colega Guivaldo depois eu devolvo para os comentários dele obrigado na parte da manhã eu fiz um um registro dos agradecimentos e uma referência à colega Mirna pela qualidade do trabalho e eu sempre que posso e sempre que é possível e oportuno eu gosto de fazer o registro me faz um bem enorme porque eu ando um pouco cansado de só ver queixomes e reclamações caras zangadas amarradas etc então eu não perco a oportunidade de elogiar e toda vez que eu chego no CAL eu saio cumprimentando cada um dos funcionários inclusive a copeira e isso me dá um prazer enorme então o que eu disse de manhã para a colega Mirna e que já repeti de diversos funcionários do CAL eu vou agora colocar para o colega Tibiriçá eu volto para casa sabe com uma força danada para enfrentar minha mulher e dizer o seguinte olha está zangada porque estou viajando mais uma vez pelo CAL mais um sábado perdido e diz poxa eu volto realmente com uma força enorme porque a gente chega e sai daqui enriquecido com tanta lição sabe Tibiriçá você podia estar se divertindo viajando e de repente nos apresenta essa poesia então parabéns muito obrigado e eu fico muito feliz sabe de sair daqui em mais uma viagem depois de mais uma viagem com aquela sensação sabe de que está fazendo valer a pena a gente estar construindo esse conselho sabe muito obrigado está presenciando esse momento aqui obrigado Guivaldo Tibiriçá só mais um instante a Cláudia também pediu a palavra então vamos e depois devolvemos para Tibiriçá o significado da palavra ouvidora é representante do povo ou seja é o cara que vai traduzir para a instituição para a organização ou o significado daquela instituição para a sociedade vai ouvir e vai tentar reduzir os problemas os ruídos e ele serve como uma instância última de peticionamento de qualquer conflito representado entre a existência daquela entidade e os demais e a sociedade eu gostaria de reforçar isso que o o nosso presidente do Caldef falou aqui agora em relação a a ouvir também né você ter um canal aberto e amplo com a sociedade de uma forma geral afinal esse é o objetivo do Cal né em todos os estados e da federação aí nesse caso sem dúvida eu sem dúvida que eu concordo com o Alberto concordo com você o o canal da ouvidoria inclusive ele é aberto à sociedade nós temos vários depoimentos e reclamações e sugestões agora o que o que eu imagino assim que o primeiro momento da nossa ação por exemplo nós temos um colega que infelizmente eu não lembro o nome dele agora mas que nos escreve de Brasileia na divisa com a Bolívia é o único arquiteto da cidade nós temos o que que nós temos em comum com a sociedade da Brasileia da cidadinha de Brasileia é o nosso colega que está lá então eu acho que a gente tem que realmente usar as duas pontas e usar esse colega isolado para ser para explicar para a sociedade também quem somos nós e para que servimos porque realmente nós temos essa incompreensão generalizada mas sem dúvida que eu concordo plenamente bem nós temos um ponto de pauta ainda que é o calendário de 2014 eu estou com receio de perdermos o quórum eu queria pedir duas coisas primeiro as suas considerações finais já que já ouvimos os que se inscreveram e segundo quer dizer já antecipando um pouco quer dizer é de se dizer assim ótimo todo mundo gostou todo mundo aplaudiu todo mundo achou bacana então agora vamos implantar essa rede integrada de atendimento vamos integrar vamos fazer que isso está embutido também nesse pacote que nós analisamos durante toda essa tarde essa é uma parte da criação do conselho desse sonho que nós estamos tendo a oportunidade a honra de realizar então vamos transformar esses aplausos agora em atos para levar adiante esse ideal tibirissato as suas considerações finais e algum esclarecimento adicional bom eu tenho aqui para quem quiser eu fico à disposição aqui quem estiver aqui amanhã que ver eu tenho algumas informações detalhadas sobre a rede social corporativa sobre o esse novo 0800 e sobre o atendente virtual tenho também uma planilha isso talvez seja até interessante dizendo analisando os custos de implantação destes serviços e quanto custaria para cada um de nós então eu vou só falar o número final aqui por exemplo o custo mensal por arquiteto dessa estrutura toda é de R$ 2,81 por arquiteto ou seja a expectativa que a gente tem na implantação deste serviço na realidade não é onerar os caos não é exatamente ao contrário a gente melhorar a qualidade do atendimento da informação e reduzir os custos locais de atendimento porque em vez de nós termos 27 estruturas de atendimento nós vamos ter uma de excelência ontem na reunião com o grupo gestor temporário o Jefferson levantou uma 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 hipótese ele disse assim que ele tinha dez pessoas só para cuidar do atendimento lá em Curitiba então nós fizemos com ele uma uma um raciocínio uma continha rápida ali então vamos fazer o seguinte se você com esta implantação desse serviço você puder usar só cinco você não vai dispensar todo vai deixar cinco no atendimento e cinco você vai usar para outras questões ou seja você não está tendo mais o custo desses cinco desse cinco esse custo seria um custo anual de 600 mil reais daí nós fizemos a conta aliás esse custo que eu dei de 2,81 ele é no primeiro ano no segundo ano ele cai para 2,25 porque não tem custos de implantação que são custos pesados às vezes a conta ele tem lá sete mil arquitetos a 2,25 por arquiteto ele iria gastar por mês 15.750 para ter uma estrutura desta qualidade deste nível então em vez dele estar gastando na realidade ele está economizando por ano 531 mil reais em vez de gastar 600 mil então esse que é o raciocínio pena que o Arnaldo não está aqui porque ele tinha essa preocupação e isso pode esclarecer bem a ele eu queria agradecer e agradecer ao Celso ao Guivaldi a todos que foram tão generosos comigo mas eu quero dizer assim que esse induzado que eu sinto de estar aqui com vocês na realidade é vocês que me trazem porque eu tenho que agradecer o carinho de todos todos são tão carinhosos comigo isso me faz tão bem então para mim também faz bem vir aqui estar com vocês muito obrigado para todos parabéns eu vou devolver aqui a palavra ao Anderson para encerrar esse ponto de pauta e passarmos para o seguinte bem presidente senhores eu a partir dessas apresentações a gente considera ter esclarecido o trabalho do grupo gestor dessas três apresentações eu gostaria aqui de encerrar agradecendo também viu presidente eu disse isso ontem na reunião lá do do colegiado lá dos presidentes não seria possível o trabalho da comissão chegar onde chegou em 30 dias e são exatos 30 dias começamos no dia 7 isso exatos 30 dias sem sem a colaboração dos colegas representantes dos presidentes que estiveram conosco de fato foram fundamentais o Oswaldo Acarim Luciano Jefferson fundamentais para nos clarear e conseguir afunilar todos esses pensamentos que a gente colocava para o debate acho que foi fundamental e foram muito bem representados os presidentes nessa comissão da mesma forma a nossa turma aqui do CalBR o doutor o conselheiro Simon sempre dentro da comissão nos apoiou com as informações com relação aos custos disso tudo ao Edson ao Tiberiçá está colocado já aqui está mais do que clara a contribuição do Tiberiçá nisso a Mirna que desde o início está conosco acompanhou e deu todo esse apoio técnico e também a Daniela que é hoje chefe de gabinete aqui da presidência que nos deu todo o suporte para que a gente pudesse de fato fazer essas reuniões que não é fácil marcar local apoiar deixar tudo organizado ao Jefferson em particular que temos recebido lá em Curitiba toda a estrutura necessária que a gente poderia fazer e a paciência de todos obviamente muito obrigado obrigado Anderson e cumprimentos a comissão ao grupo todo que realizou esse trabalho e aos demais que foram levando informações para o grupo para que as soluções fossem sendo fossem convergindo para o que aqui foi apresentado bem seria o ideal era terminar a reunião vamos dizer de modo ascendente com o trabalho que recebeu os cumprimentos de todos mas justamente nós vamos ter que discutir aqui agora o calendário de trabalho do ano que vem realmente a preparação dessa pauta não foi lá muito inteligente mas de qualquer maneira coincidiu que agora no final da tarde nós recebemos as informações sobre os jogos da copa que interferem um pouco no calendário de junho então peço ao Zé Mauro a assessoria que coloque na tela o calendário proposto coloca primeiro a visão global assim o Zé Mauro a página inteira a intenção a intenção na organização do calendário desse ano já incorporando algumas reuniões adicionais está difícil bem a intenção vamos dizer nós temos os blocos das reuniões plenárias e plenárias ampliadas temos os blocos das reuniões de comissões as reuniões do CEAL e dessas duas comissões a gestora do fundo de apoio e essa comissão serviços compartilhados e mais ali a nossa primeira conferência nacional essa coisa toda bem então a intenção geral foi sempre deixar entre as reuniões plenárias e as reuniões das comissões deixar pelo menos uma semana livre a única exceção é o mês de janeiro onde nós alteramos na nossa discussão no conselho diretor anteontem nós alteramos nós tínhamos colocado originalmente vamos dizer o primeiro bloco de reunião na semana de 15 a 18 mas houve a ponderação de um lado para dar uma folga para os colegas estarem com as famílias e tudo e por outro lado para a administração central aqui poder começar a se preparar para os resultados do concurso e a preparação de fevereiro então vamos ter ali três semanas que vão ser quem puder descansar está com a família descansa um pouco e a administração aqui vai tocando o barco e preparando a nova transição e a distribuição do 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 ceal a distribuição do ceal ela prevê aqui eu já estive conversando com o colega Alberto assim como a ceal costuma se reunir a cada dois meses os presidentes têm se reunido também a cada dois meses mais ou menos regularmente então nós aqui embora não esteja desenhado aí não esteja colorido mas nós estávamos sugerindo por exemplo, se no mês de fevereiro 2021 é reunião do CEAL no mês de março 2021 poderia ser a reunião dos presidentes e assim por diante e as reuniões dos presidentes do fórum dos presidentes sempre antecedendo a reunião plenária ampliada que nós vamos realizar a cada quatro meses se não me engano, se não me falo a memória está aí na tela então tem toda essa arquitetura no mês de junho e julho tem o achurado ali que é o período da Copa do Mundo que agora nós ficamos sabendo dos jogos do Brasil previstos aí na primeira fase que, vamos dizer, estão marcados já pelo sorteio em junho, no dia 12 que está coincidindo ali com a reunião do CEAL no dia 12 em São Paulo no dia 17 no Ceará e no dia 23 aqui em Brasília no Distrito Federal então a única colisão que está tendo é no dia 12 com a reunião do CEAL que aí eu sugiro aqui que nós recuemos ali para segunda e terça-feira para segunda e terça-feira seria uma alteração que nós faríamos em função dessa informação que chegou agora depois vem aquelas as finais quartas de final essa coisa toda que podem nos obrigar algum ajustezinho ali por causa das dificuldades de transporte eventualmente a gente altera mais tarde pois não, Simão? hoje eu sempre faço quando recebo essa lista faço uma reserva anual assim no hotel que fica sempre no melhor lugar e ontem à noite quando eu fui fazer isso me surpreendi porque o hotel não reserva nesses dois meses eu disse mas não é não tem jogo aqui não mas o hotel vai bloquear essas datas até lá então pode haver inclusive esse perigo eu não sei por que diabos isso está ocorrendo mas ocorreu é ganância do capitalismo selvagem Simão então se eu faltar não estranhe não, não, não nós vamos dar um jeito de você não faltar nem nenhum de nós o que nós comentamos na nossa própria reunião plenária é que eventualmente a gente transfere se houver algum conflito alguma dificuldade aqui em Brasília a gente eventualmente transfere a reunião nesse mês para um outro estado Rondônia? então a gente verifica a gente verifica aonde os estados que não forem contemplados com a Copa do Mundo serão contemplados com a nossa presença não é? então esse ajuste pode acontecer também e eventualmente é contratação de condução e tudo o Acre já já se dispõe viu presidente o Acre já fica à disposição viu eu recebi inclusive um WhatsApp aqui dizendo que o Miami também está se candidatando já que não tem Copa lá nós podemos fazer uma reunião em Chicago para passear ver a obra do MIS enfim Paris que é mais poético então temos aí algumas alternativas que nós consideraremos no tempo certo pode até ser que seja mais barato para ver Santa Cruz da La Sierra pode o Dr. Roberto Montezuma pode fazer uma seleção lá bom Aroudo colega Celso do jeito que as passagens o preço das passagens estão eu acho que Miami fica mais barato talvez fique né então a gente considera isso já quando chegar mais perto mas então em termos gerais é essa proposta que nós temos a apresentar para os colegas e coloca em discussão aqui para na sequência nós votarmos a resolução então a resolução de uma deliberação de apenas um item aqui que eu leio em seguida alguém tem alguma observação colega Alberto bom presidente Aroudo nós conversamos um pouco com relação ao calendário do fórum de presidentes e houve aí uma avaliação a gente pesou um pouco essa questão do sábado como uma possibilidade mas em princípio e aí também os colegas podem se manifestar a gente teria uma reunião do fórum em março nos dias 20 e 21 deixando de lado o sábado em maio nos dias 15 e 16 em julho nos dias 24 e 25 e em setembro nos dias 18 e 19 seriam quatro reuniões do fórum que preferencialmente são realizadas com a acolhida dos estados e sempre procurando valorizar a presença do conselho nesses estados seria a sugestão que a gente como conversou hoje um pouco rapidamente assim também deixo aí aos colegas se alguém tiver alguma outra sugestão a questão do sábado foi considerado mas até por conta do que o Guivaldo coloca alguns colegas acharam que a gente não deveria avançar tanto aí no sábado mas tem uma sugestão se algum colega presidente tiver a ideia isso vamos dizer para nós aqui coincide perfeitamente foi o que nós idealizamos um mês não coincidir superposição do fórum de presidente como aconteceu esse ano e alternar com o SEAL para também não ficar tão carregado se todos concordarem com essa proposta ela converge exatamente o que nós tínhamos suposto o colega João Lacerda João pediu a palavra ou foi só um já deu tá bom alguma outra questão alguma outra sugestão pode colocar a resolução na tela nós fizemos então esses ajustes a reunião do SEAL de junho sai do dia 12 e 13 vai para 9 e 10 eu anotei aqui depois eu altero no calendário incluo essa proposta do fórum também distribuo na próxima semana então a deliberação está na tela eu vou me abster de ler aqui o caput e a bom o caput eu vou ler aqui a prova o calendário de reuniões do plenário do conselho diretor das comissões e do colegiado permanente do tal Brasil referente ao exercício 2013 e das outras providências salto aqui a inicial deliberou aprovar o calendário de reuniões do plenário do conselho diretor das comissões do colegiado permanente do tal Brasil na forma do nexo 1 desta deliberação que é o que nós discutimos antes esta deliberação entra em vigor nesta data então os colegas estão informados podemos partir para a chamada e votação aonde aprovar aonde na emenda é 2014 2014 isso Haroldo é a data dela também a data também tem que dia 6 o Brasil é 6 de dezembro embaixo lá embaixo lá embaixo em cima também na então tem que botar também que na plenária é ampliada sobe sobe então volta para ali 6 de dezembro liberação plenária de 6 de dezembro perfeito então e também tem que botar que é na plenária ampliada que está como não vai descendo vai descendo ah sim reunião plenária ampliada número 7 número 7 ampliada número 7 número 7 obrigado alguma coisa a mais alguma impropriedade alguma sugestão já está feito então se todos estão informados entramos em regime colega John não está incluído ainda porque nós não temos não está não está definido ainda certamente o indicativo é para outubro mas não temos definição ainda por isso que não está incluído mas em princípio é outubro a data da eleição vamos então entrar em regime de votação então da mesma maneira um voto por estado proferido pelo conselheiro federal e os que acompanham e aprovam o calendário sim Acre sim Alagoas sim Amazonas sim Amapá sim Bahia Bahia ausente Ceará sim Espírito Santo sim Goiás ausente Maranhão sim Minas sim Mato Grosso do Sul sim Mato Grosso sim Pará ausente Paraíba sim Pernambuco ausente Piauí sim Paraná sim Rio de Janeiro ausente Rio Grande do Norte sim Rondônia sim Roraima sim Rio Grande do Sul ausente Santa Catarina sim Sergipe sim São Paulo sim sim Tocantins sim Instituições de Ensino sim ausente estão aprovado por unanimidade com sete ausentes Bem colega Cláudia Presidente a gente adorou aquele gráfico da votação só podia voltar com ele em todas as votações o gráfico é aquela lista de votação Eu espero que ainda no próximo ano 2014 nós já tenhamos de fato o placar eletrônico para não ter que fazer a chamada nominal que sempre o nosso colega Clênio é que dá o mote e quando ele vota sim todo mundo vota sim ele vota não todo mundo vota não Então quando tivermos o nosso placar eletrônico vamos todos clicar ao mesmo tempo e aparecerá lá ele vai perder essa precedência de que ele tanto gosta e desfruta Espero que em breve tenhamos Colega Desculpa Marcelo Estou essa hora já O Haroldo Ainda fico de fechar hoje a formação da comissão do organizador da conferência Perfeito As comissões eu pergunto as comissões bem lembrado muito obrigado Marcelo Está falhando aqui ontem também eu esqueci duas coisas no final paciência vai ficar para a próxima As comissões já tem a indicação dos seus nomes para a a comissão da conferência do Cal Brasil Senhor presidente Comissão de ética Primeiro eu vou começar pela comissão de ética Comissão de ética é o Napoleão Ferreira Comissão de ensino de ontem Comissão de ensino é o Marcelo Desculpa 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 Espera aí por favor Comissão ética Napoleão como tinha sido o indicativo original Ensino e formação Marcelo Marcelo Exercício profissional Conselheiro Francisco Oliveira Francisco Oliveira Comissão de Planejamento de Finanças Comissão de Organização e Administração Celso Costa Então perfeito fica faltando só a indicação das entidades né Alguma Então Bom Mais uma vez conseguimos Só um instantinho Tá bom Tá bom Só um instantinho Pessoal eu peço mais um minuto de atenção Colegas Pessoal Um minutinho só de atenção aqui Duas informações ou três Eu vou passar aqui para o nosso gerente administrativo Jorge para ele dar uma informação sobre a logística para o deslocamento para o Brasília Palace Hotel É Nós temos fechado um esquema de transporte para todos vocês para o hotel Brasília Palace tinha sido previsto para 7h15 mas como a reunião teve um pouco mais de duração foi transferido para 7h30 15h para as 8h então 15h para as 8h são 7h agora esse micro-ônibus e ônibus de acordo com o que a Cristina acertou vai estar passando nos hotéis de vocês os convidando para irem para lá para o Brasília Palace vocês estão achando 45 minutos pouco tempo talvez seja melhor 8h 8h15 então vamos marcar 8h 8h15 o que vocês decidem 8h15 eu vou marcar a van e os ônibus às 8h a partir de 8h nos hotéis eu queria que vocês anotassem por gentileza só o telefone da Cristina caso alguém não Cristina Queiroz é o meu não se anime não 91535716 Cristina Queiroz 91535716 então eu já estou postergando para as 8h com saídas 8h15 nos hotéis muito obrigado perfeito alguma coisa algum assunto a mais nenhum vou encerrar antes que todo mundo saia correndo muito obrigado a todos faço um registro aqui mais uma vez conseguimos cumprir a nossa pauta apesar de uma hora a mais hoje duas horas a mais ontem mas coincidentemente pelos acréscimos provocados pelo próprio plenário e que foi fiel e ficou até o final para cumprir a proposta que solicitou e eu mais uma vez os cumprimento é a nossa última plenária ampliada desse ano muito obrigado a todos parabéns a todos vocês e até daqui a duas horas uma hora e meia obrigada obrigada Tchau, tchau.